Veio outro, ela comeu metade do quibe, mano. Ah, mano, ela comeu metade do quibe, velho. Eu não acredito, eu não acredito. Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Pedro Nachara, sou chefe de cozinha, consultor de negócios, de restaurantes. Estou aqui para... Estaria fazendo uma live, esse vídeo foi gravado durante uma live, todo o meu react. Então, se você perdeu essa live, você literalmente perdeu o supra sumo do que esse canal fez até agora. Foi incrível a nossa live, a gente teve várias participações, muita gente, foi muito bacana. A próxima, cara, não perde por nada, porque foi bem legal, foi quando eu gravei esse react. Então, não se esqueça... Foi qual o restaurante? Maktube, El Maktube, respondendo a muitas pedidos do Maktube, tá? Então, já se inscreve nesse canal, já vire membre, vire membre, membre desse canal, agora que está no começo, que está legal, que está bacana, que está gostoso, que está favorável. Já compartilha essa parada, já seja bacana, seja um cara legal, vamos nessa. Fiquem aí com o react, ficou sensacional, se inscrevam e tchau, falei demais. De novo, vamos lá. Hoje, em Pesadelo na Cozinha. O Jacã, o Jacã está vestido de Willy Wonka, olha lá. Hoje, em Pesadelo na Cozinha. Maktube, olha essa doma de azulejo, olha essa dominha de azulejo. A mina dançando. Sensacional, cara, sensacional, cara. Ele achou que... Ele achou que... Eu achei que ele estava, tipo, implicando com a mina dançando o Dalisca. O cozinheiro, tipo, aê, vamos lá. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Vai, play nessa bagaça. Mano, que nojo. Que nojo. Que nojo, é isso. Nossa, mano. Fazia tempo que a gente não vinha... Não vinha uma... Fazia tempo que a gente não vinha uma cozinha suja. Eita, ferro. Carrão, Zona Leste. O restaurante El Maktube, um dos primeiros de culinária árabe tradicional a surgir nesta parte da cidade. Enquanto isso, eu vou ler aqui, ó. Eu não vou muito pausar. Salve, Pedro. Obrigado por nos proporcionar, se não me divertir, se não me der quase tendo um treco nos vídeos. Ah, muito sucesso, mano. É nóis. Tamo junto. Eu não sei nada pra poder abrir aqui. Sem carro, sem nada. Obrigado pelos... Agora é mãe e filha, né? Mãe e filho, né? A raça e a minha chau, a Ana. Chau, a Ana de carne. A família de Khadija comanda o restaurante e compartilha o dia a dia, tanto na vida pessoal como na vida profissional. O El Maktube é uma grande família, né? Eu tenho a minha tia que trabalha comigo, eu tenho a minha prima. Tia, prima. Aí tem agora que é meu cunhado. O meu cunhado tem o irmão dele que trabalha aqui também. Nos primeiros anos, o negócio fez sucesso e foi motivo de muita alegria. Os caras são árabes. Beleza. Já é um bom ponto. Todo mundo via, todo mundo adorando. Foi aí que eu comecei a conhecer os shows, colocar shows na casa. Show na casa, show de bola. É isso aí, ó. Tá tudo certo, por enquanto, né? A decoração bem brega. De terça a domingo aí, a casa da cheia. Todo mundo procurava, né? Mas aí, quando chegou no quarto ano, pro quinto ano, o restaurante deu uma caída legal. Vocês estão ligados àquele lance, né? Vocês estão ligados àquele lance, né? Tipo, quatro anos. Você vê que ele está no quarto ano e teve crise. Eu já falei isso várias vezes, né? Geralmente, um restaurante mal administrado financeiramente e tal, ele dura, tipo, no máximo dois anos. Porque a gente tem essa métrica, né? Essa pesquisa. Isso são dados oficiais aí, da Embrazel e tal. De que, tipo, 80% dos restaurantes, eles fecham em dois anos. Por problemas financeiros e etc, etc, etc. Então, eles terem durado quatro anos, quer dizer que, mesmo sem saber, talvez, provavelmente, alguma coisa eles estão falando certo, né? Mas vamos ver qual é que é o B.O. aqui, né? Cara, uma casa de show, uma casa meio com show, ó. Pô, que legal. A menina dançando com uma cobra. Pô, legal pra caramba. Você está brincando? Show de bola isso aí. Você vai jantar, você tem a dança típica. É isso aí. Por enquanto, está bem legal. Por enquanto, está bem legal. Vamos ver a parte. A gente já viu que a cozinha é nojenta. A comida deve ser uma bosta. Chegou uma hora que elas estão trabalhando pra pagar só. Olha lá, tá vendo? Você acaba não ficando animado. Quebrou a cadeira. A situação financeira deixou o restaurante decadente. E as relações familiares ficaram abaladas. Agora, será que eles... Por que que nós não compramos, né? Porque estava caro. Você completa? Agora, será que a complicação financeira é porque perdeu o movimento? Ou porque continua o movimento, mas a complicação continua financeira? Tem que ver isso. Tem uma diferença muito grande. A frase? Eu não sei, não deixou eu terminar? É família. Aí depois é negócio. Aí acaba misturando um pouco, sabe? Dá licença, gente. Mas está errado, né? Você vai pintar comigo e o negócio está gelado. Ela ria muito hoje. Você não vê a cara de sorrir. Esse vestido não vale nada, não. É baratinho. Ela ficou muito mais estressada, muito mais nervosa. É lógico, né? Joga vinagre, minha filha. Calma, que eu estou limpando. Ela chega, nossa paz, acabou. Você fala, vai dar tudo errado essa noite. O dia que ela não vem só não, vai dar tudo certo. Mas você não tirou, Maria Luísa? Hã? Tomando um... Eita! E muitas vezes eu entro aqui, se ninguém vê, eu me troco no escritório ali. E fica ouvindo aí... Todo mundo gritando. Então, e você fala, ó... É complicado, cara. Quem vai embalar? Eu, né? Hoje tudo bem, tem movimento. E ontem? Mano, a cara dele. Agora, Jacan é a única esperança para trazer de volta os dias de glória do Estilo Estão Cara, é conhecida essa rua, essa região é conhecida. Eu estou cansada. Eu não saio mais, eu não passeio. Eu, Gadige, pensei em desistir. É, lógico que pensa. Ah, mano, f***. Seja o que Deus quiser, eu não quero nem ficar pensando. Calma, vai dar tudo certo. Vai sim. Vai sim. Primeiro parecer. A queda foi rolando uma queda. Eu acho que teve uma queda de... Uma queda de faturamento. Por causa de, né, óbvio, a queda das pessoas vindas. O movimento foi caindo e por isso que eles estão ficando apertados. Eu acho que é isso. Se for isso, tem que pensar por que aconteceu essa queda, né? Acontece muito, assim, nos restaurantes. O galera começar bem. Um, dois anos, vai no vácuo. Pô, legal, bacana, show de bola. E para de investir no próprio restaurante. E fica aquele mesmice, aquela mesmice. E aí vai caindo. A gente tem que pensar no nosso restaurante como um gráfico. Ele vai subindo. Ele tem que subir, né? Um restaurante saudável vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Se ele está na mesmice, só tem duas saídas. Ou ele sobe mais ou ele cai. Ou começa a cair. Não existe platô no empreendedorismo no Brasil. Não existe o platô. Não existe esse lance assim, ah, é, é... Abri um restaurante, mandei ver, show de bola, agora estou tranquilo. Vamos tocar assim e vamos ver no que vai dar. Não existe isso. Ou você está sempre crescendo, ou você está sempre se reinventando, sempre acompanhando as tendências, ou não existe esse estacionado no empreendedorismo. Não existe. Então, talvez, muito provavelmente foi isso que aconteceu aqui, tá? Mas nós vamos ver com mais calma por que que caiu... Por que que, assim, eu estou falando que caiu o movimento, mas não necessariamente caiu o movimento. Pode ser financeiro. Será que eles estão assim, ah, eles iam bem, agora temos o mesmo movimento e... Não temos dinheiro para pagar as contas, tal, 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 tal. Provavelmente é porque eles não tinham uma parte financeira bem ajustada, um administrativo bem ajustado. E, cara, os preços vão aumentando, as coisas vão inflacionando, você não sabe repassar, você não sabe controlar, porque você não tem esse controle interno de ficha técnica, de organograma. Enfim, é isso, brincadeira. Eu falei organograma, mas ao que eu vi até agora, não tem nenhum problema de organograma, gente. Olha, primeira vez, talvez. Olha lá, ele está vestido de Willy Wonka, hoje. Ele veio de cosplay de Willy Wonka. Carrão, é nóis. Meu Deus do céu, esse restaurante é... Fachada, ele sempre reclama da fachada, né? Não falou nada, só falou que é esquisito. Legal o logo. O logo parece legal, bem árabe. É, feio. Mano, não, né? Que horror, cara. Olha a música que eles põem. Parece que tem foto de família, mas do lado de uma distribuição de camisinha, é, não combina muito não, né? O lugar, é lógico, não tem nada a ver. Estarulho seja vermelha, aí vai ter uma. Olha lá, o que que o Jato quis dizer que ele está entrando na casa da luz vermelha, né? Tito. Sou o Chacan. E o Zé... Khadija. Khadija é do original árabe. É. Sou filha de libaneses. Isso aqui é sua casa. Sim. Mais esquisito, hein? Você achou? Tem camisinha na porta. Cacilda. Por que que tem camisinha na porta do restaurante, velho? Camisinha da prefeitura, velho? O bagulho tem no metrô. O cara pôs no restaurante dele. Chegou um cara e falou, olha, eu quero... Por que que tem camisinha no seu restaurante, parceiro? Pelo amor de Deus. Que região do Líbano que vocês vieram que tem camisinha na porta do restaurante? Eu duvido. Pelo amor de Deus. Gente. Caraca, velho. Eu entendo, às vezes, você tem um botecão do bar, assim, de rua. Aí tem carnaval de rua. E tem que ter a prefeitura, a Manapur. Mas um restaurante, meu... Pelo amor de Deus. Alguém aqui no chat me diga... Alguém dá uma sugestão. Por que que tem camisinha no restaurante, velho? Pelo amor de Deus. Ó, galera. Boa sorte, cara. É. É isso, né? Boa sorte mesmo pra mim. Cadê? Menos aqui. Vai. É mesmo? O que que eles estão fazendo ali, né? É? É mesmo, né? É mesmo, né? O que que tá fazendo? Ah! Meu filho e meu sócio. É difícil isso. É difícil, mas dá. Não é o menor dos problemas, Jacã. E a decoração do restaurante? O fato deles serem mãe e filho é... Menores os problemas. Tem o cheiro de... De chá o tempo que não é fresco. Mas lá no... Me sento numa boteca. Não tem nada a ver com árabe. Tem tudo a ver com árabe, Jacã. Você... Ó, desculpa. Desculpa. Aí eu discordo. Essa decoração, ela tem tudo a ver com esses restaurantes... É... Árabes brasileiros. Assim, abrasileirados, né? Você vai no centro de São Paulo, ali na região do centro, ali... Cara, o que mais tem é esse tipo de restaurante, assim, bem, entre aspas, brega, né? Essa coisa over, uns lustres, assim, umas cores estranhas na parede. O dono fazendo conta ali, sem calculadora, fazendo conta no caixa. É normal. Isso é uma coisa, assim... Uma mistura do Brasil com Arábia. Brasil com Egito. Eu já diria o tchan. Coma com prazer, sendo comida ou não. É tipo isso, mano. Sendo comida ou não. É pra poder os clientes. É isso. Quanto antes terminar isso aqui, antes eu vou embora. Esse aqui é um pouquinho onde fica o cantor, porque a gente tem show aqui na casa. Tem show, tem tudo. A menina de dança da barriga tem ainda? Tem. A gente tem show de quinta a domingo aqui. Nossa, de quinta a domingo, que legal. Só de sábado. Deveria cobrar sempre. Esse aqui, o telhado que tem lá... O velho artístico, se tem coisa, tem que cobrar. Ah, legal, pô. Lavaram o telhado, porque eles queriam coisa rápida, porque tava sem dinheiro mesmo. E ele mesmo colocou esse tecido. Esse tecido tá desde quando abriu. E caiu. Legal. O telhado, o tecido é para esconder o telhado. Ah, eu gostei. Então, é bem velho, pode ser uma boa ideia, mas tá meio velho. Ah, tá bom. É porque já faz seis minutos, na verdade. É que a qualidade do vídeo não dá pra ver, assim. Mas você viu que o Jacão falou, tem tudo pra ser uma boa ideia, mas tá meio sujo. Eu não consigo ver se tá sujo ou não aqui. Mas é uma baita de uma boa ideia. Uma baita de uma boa ideia. Você, tipo, tira o teto e faz essa parada meio tenda. Tem tudo a ver com o árabe. Pô, sensacional. Ele deu uma mão de tinta aí nessa viga aí. Legal pra caramba, mas deve tá sujo, né? Não dá pra ver direito. E outra. Ali, às vezes o cantor tá tocando e quando chove muito, acaba gotejando em cima dele. Ah, que beleza. Quem me chamou? Eu gostei? É. É pra reforma, né? Mas assim, com vontade de fechar, cansada, ansiosa, ele também. Não acha um caminho, né? Um caminho, sabe? Pra ver o que que tá acontecendo. Mas ele tem cliente. Esse broche do Jacão é uma corujinha do TripAdvisor, é isso? É isso mesmo que eu tô entendendo? Quando eu faço o show, eu corro atrás de cliente, cara. O show que me chama cliente é comida não. Mano, esse terno do Jacão tá muito chique, cara. Olha isso. Roxo com dourado. Sensacional, cara. Sensacional. Achei da hora mesmo. Bonito mesmo. Quer dizer, então eu entro aí. Eu vi essa camisinha, minha minha operada, a luz é vermelha. Tem tudo pra pensar que é uma casa de diversão. Eu não entraria com a minha família aqui. Sabe lá, negócio do toalete? É. Esqueci também, não. Tudo vai em cima do sexo aqui. O público que vem mesmo, hoje atual, já não é legal mesmo. Tá vendo? Já foi mudança de público. Ele quis fazer uma decoraçãozinha meio divertidinha. Mano, camisinha na porta não dá, velho. Desculpa, camisinha na porta não dá. Mas esse negócio da camisinha, bastante gente realmente pega. Quem faz a comida aqui? É a minha cunhada. Tem um barmênio? Tem. Tem um careca aqui. Isso. Esse menino que é? É o gerente. Então o que você faz aqui? Eu recepciono, faço social e eu converso com todo mundo mesmo. Eu sou filho. Faço parte de organização da equipe, delivery, caixa. É o culpado, né? Ele que é o culpado, galera. É ele mesmo. Você tem um trabalho com gerente? É. É, pois era. Então você paga um gerente. Gerente da família. Vai casar com a minha irmã. E agora? Eu sou obrigado a dizer. Eu sou obrigado a dizer. Isso é o problema de... Vamos lá, galera. Todo mundo. Isso é o problema de... Organograma. É isso. É só isso. Ele tem um gerente para fazer funções de gerente e não faz função de gerente. O filho faz. Cada um não sabe o que tem que fazer. e fica uma coisa maluca porque não tem um organograma. Já chegamos. Eu achei que eu ia passar despercebido nessa vez e não passei. É isso. Rogério. Isso vai ser entregado dinheiro para sustentar toda essa família. Por você não. Não. Não, né, querido? Eu quero conhecer o cardápio. Eu quero experimentar a comida. É claro. Isso aqui dá muita vontade de comer. Tem arraque? Tem. Arraque tem. Vou beber uma arraque, por favor. Eu vou ler o cardápio. Depois eu chamo vocês, tá bom? Fica bom, tá bom. Arraque é uma água com gás. Do lado. Arraque é uma bebida árabe, tá, gente? Nossa, já me deixei. É uma bebidinha árabe, tipo uma vodka árabe, vamos dizer assim. Ela é diferente, lógico, mas é uma bebidinha tradicional dele. Acho que é um destilado. Que Deus ajude, senhor. Olha lá, galera. Organograma. A galera no chat. É isso aí, gente, pessoal. Nunca vi um recebido árabe que não tem arraque. Acabou mesmo, viu? Acabou, né? Tem, mas acabou. Famoso, é isso. A gente, é isso, né? Por quê? Por que eu tô aqui fazendo isso? Por quê? Isso acontece frequentemente. Frequentemente, né? Não é por falta de grana. É falta de... Do funcionário se dedicar ao que tá fazendo, né, velho? Ô, pedido. Para. Eu não consigo passar despercebido nisso. Não consigo, não consigo. Faltou. Faltou produto. Falta frequentemente. E não é por causa de falta de grana. Mas é porque o funcionário que faz... Ah, meu amigo. Tem três gerentes na casa. Três gerentes. Tá um gerente ali que tá com essa cara de cachorro que é o da mudança. Mais perdido que não sei o quê. Tem você e tem a tua mãe. É óbvio que vai faltar coisa. Já ouviu falar da história do cachorro de dois donos? Né? Que um acha que o outro deu comida. O que acontece? Ninguém dá comida pro cachorro. Um acha que o outro deu. E o cachorro faz o que? Mãe de fome. É a mesma coisa. Agora, fácil mesmo é botar a culpa no gerente, né? Esfirra aberta. Esfirra aberta. De carne. O prato de Maktoube. Maktoube. O Maktoube, ele vem em um quibicru, quibiaçado, tabule. Ali vem romus, baba ganouss e colhada seca. Tá bom. É uma porção de camarão. Eu amo comida árabe, gente. Eu amo comida árabe. Isso tá minando água na boca, tudo isso, cara. Eu adoro, 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 adoro. Camarão, a gente também não tem. São pratos que a gente tá... Que estamos tirando da casa. É porque que está no cardápio, né? Por quê? Porque é odioso de sempre, né? Tem que fazer a mudança do cardápio agora. O Alfredo, tem muito um restaurante árabe, tem muito um restaurante internacional. Tem até cheeseburger. Ah não, ah não, ah não, ah não. Tem cheeseburger no cardápio, cara. Mas você deve ter que só comida árabe. Tem camisinha na porta, né? É uma camisinha. Tem camisinha na porta, tem cheeseburger. Tem tudo, não é a cara dessa tia? Pelo amor de Deus. Tem cheese velha também aí. Ai, caraca, velho. Oh, tem cheeseburger. Eu já falei um milhão de vezes, gente. Não é o cardápio de um restaurante a parte mais estratégica do restaurante. Um restaurante trabalha com vendas, com vendas. Então, cara, é estratégico a coisa. Você tem que ter ali pontos estratégicos. O que você tem no cardápio vai mandar, vai influenciar diretamente como o operacional da cozinha vai funcionar. Velho, eu não consigo conceber uma cozinha especializada em fazer esfirras e kibe frito. Fazer um hambúrguer. Não dá. Não dá. Não faz sentido nenhum, mano. Você quer ter hambúrguer, você quer espetinho, você quer ter camisinha na porta, quarto pra galera chibatar lá em cima. Não faz sentido nenhum, cara. Sabe o que é isso? É você tá vendo perder cliente, aí você começa a pôr uns pratos meio que assim, que você acha que vende mais, pra tentar atrair e a identidade do seu restaurante fica bagunçado. É isso. Existem casas, já vi, hamburguerias que tem uma temática árabe, mas é uma hamburgueria. Não é um restaurante árabe. Eu acho que não faz muito sentido, cara. Sei lá. É complicado. É consalhado para uma pessoa que tem alergia aos temperos do Oriente. Tempero do Oriente? Tem 70 opções. 70 opções. É isso, é cardápio gigante. Eu já falei bastante sobre isso, né, que é ruim. É barata frita, tem? Tem. Eu vou experimentar só para ver como é a qualidade da barata frita. Aff, Maria. Tô até nervosa agora, viu? É, Ló, tem que ficar mesmo, Fia. Fica nervosa mesmo, que o bicho vai comer. Esse prato tá sujo, meu amigo. Esse prato tá sujo. Ah, começou bem. É... Já começou tudo errado, mano. Vai tomar no c... Não, a gente já vai levar. Primeiro prato, o prato sujo. Ó, parece que tá organizado ali, mas, né? Vai entregar junto? Essa menina vai sofrer hoje. Eu fico meio assim de julgar a apresentação, assim, o aspecto das coisas, pela falta de qualidade do vídeo no YouTube, né? Mas não tá muito bacana, não. Isso aqui é o tabu, o QB. Tabu, o QB. Opa, ele é mais gelada que o meu corpo. É frio. E o cara fica do lado ali. Você fez direitinho isso aí? Esquentou bem o QB e tudo? Sim, ok. Pelo amor de Deus, hein? Depois que saio, ela vai ver se tá bom. Feta aqui. Nossa, é o ganho da c... Mano, como é que a coalhada pode ser ruim, cara? Isso aqui não confia. Me confia. Esquentou no micro-ouders, é. Tem coisa que esquentou no micro-ouders, é. Dá pra ver na hora. A menina fez o tabule, provavelmente, por isso que ela comemorou. Parece que a equipe da cozinha do Elma Ktube não está levando a visita de Jacan muito a sério. Você voltou? Lá esfira? E olhou como se fosse uma... Não tinha motivo pra ele estarem rindo. Eu quero que vocês parem de ficar rindo aqui na frente. Isso é sério. Você tá aqui dando risada. Aí, eu gostei, hein? Aí, eu gostei, hein? Precisa ter um pouco mais de profissionalismo. Aí, eu gostei. É o melhor de tudo. Isso aqui não tem tão pedra. Já que vai se cantar no micro-ouders, velho. Mas isso aqui é o pior. Muita acidez. Muito pedaço, muito duro. Pedaço. É horrível. Como é que tem pedaço na coalhada, velho? Nossa, a coalhada é o que eles mais gostam aqui. Eu meio que não concordei, porque difícil alguém reclamar da coalhada. Você experimentou? Não, hoje não. Tá com pedaço mesmo. É? Tá mesmo, com um monte de pedaço. É mais? Não. É maravilhoso. Ah, então. É que cada dia sai de um jeito. É uma cara que é esse bom. É isso aí. Não tem ficha técnica, né? Todo dia tem que sementar. É isso aí. Por isso que eu passo por... Por chata, porque eu tô sempre... A comida é o seguinte. Precisa um dia bom é fácil. Qualquer idiota é fácil. Mas precisa todo dia comida boa... Pera aí, gente, eu vi um comentário aqui. Eu vi um comentário aqui, muito bom. Pera aí. Eu vi um comentário aqui, muito bom, aqui, ó. Minha cunhada fez um show de dança do... Renato Soares, ó. Minha cunhada fez um show de dança do ventre nesse restaurante. Falou que a esfirra de chocolate era muito boa. Nota-se o paladar refinado. Muito bom, cara. É a pior... Que eu já comi na minha vida. Pior droga que eu já comi nessa vida. Mano, se eu ganhasse um real pra cada vez que o Jacan fala isso, Jé, velha... Você tem que entender como uma lição, mas... Tinha certeza que isso aí tava bom, né? Tava 100% agradável aí, né? Tá muito dura. Tem que sair do jeito que sai todo dia na casa. Mas não é assim. E o... Que belaçado... Falou que tá sentado no prontos aí e comeu. Ah, isso é óbvio, né? É lógico. É padrão na casa. O padrão tá errado, né? Isso aqui é carne de que? Carabres ou o que é? É carne de moída. Mas de quem? A 100%. Horrível. Tá horrível. Sem sal. Sem pimenta. Sem tempero. Sem tempero. Sem tempero. Sem gosto. Sem sal. Nenhuma. Sem pimenta. Nenhuma. Sem tempero. Só o gosto da carne mesmo. Nenhuma. Pode falar com a tua tia. Ô, tia, você perdeu a mão, hein? Deixa eu ver. Agora eu quero ver o feedback que ele vai passar pra cozinha. Vamos ver como é que ele vai falar. Se fecha o restaurante. Olha se ele está paga para a concorrência. Ô, Mike. Então hoje você nem caprichou, né? Não é possível. Por quê? Esfiga sem sal. Sem tempero. Sem pimenta síria. Ele tá ficando tão horrível. Esfiga, mano. O que é que ele fala aqui? Não, é sério. Eu tô brincando. Tá rindo? Tá rindo de nervoso? Ele fez o instrumento, Alessandro. Quem fez a coalhada? Você. Não lembro. Mano, tá tudo empilotado. Ué, se não foi você, foi a Manu. Dá uma decepção. Você fala, putz. Tem que ter feito o máximo pra ficar ruim. Experimente isso aqui, ó. Tô passando vergonha ali com o Jacquin ali, meu. Experimente isso aí. Mano, faz um negócio padrão que você faz sempre. Não é possível. Atenção, a comida tá feirada. Você faz o que você faz sempre. Esse o problema? Misturar ali pra mandar embora. Você não tá colocando mais pimenta síria? Mas nunca colocou pra mandar no xíria? Nada? Nem aqui? Não, não. Mano, ela tá fazendo as perguntas, tipo, muito básicas. Tipo... Vocês não põem isso? Vocês não põem aquilo? Pô, o teu restaurante, você não sabe? Não tem padrão, entendeu? Não tem ficha técnica. Não tem uma coisa, assim, certinha pra ela fazer certinho, bonitinho. Vocês entenderam? Tipo, falta treinamento pra galera. Não adianta cobrar a equipe que não foi treinada. Você treina e aí você cobra. Se você não treina constantemente, não só há cinco anos atrás quando abriu a casa, mas constantemente, toda semana, cada 15 dias. Toda semana tem que treinar um pratinho diferente. Pegar um prato do cardápio e treinar. Tem que ter essa rotina de treinamento. Já foi assim. Aí você cobra. É isso, o tempero sírio já tudo veio. Olha, tá vendo? Não, eu tô me enchendo o saco comendo uma irmã. Joga limão, meu irmão, minha carne. Não, não. Você trabalha aqui porque você vai casar com ela? A galera é meio... Eu trabalho aqui antes de começar a namorar com ela. Ah, você namorou a filha do patroa? É. Não ficou com medo? Não. Não? Ficou, ficou. Quando veio falar comigo, eu fui contar assim. Eu fui contar pra ele, sim. Eu não fico com medo. Fiquei falar a verdade, meu filho. Ela ficou mais com medo do que eu. Do pai dela, não. Se planejar, tem filho. Ah, ela já tá grávida. Gêmeos, gêmeos. Meu Deus. Aí, só que não sabemos ainda se é menino ou se é menino. Parabéns por isso. Muito obrigado. Parabéns. Você vai precisar trabalhar muito. É isso, já. Então, guarda o dinheiro. Que fracasso que mais sai daqui? As icirras, sai bastante. Tchau, arma tanto de carne como de frango. E é o mactube que foi o que você comeu. Então, faz um de carne lá, o xavô mascaro. Tchau, arma de carne. Tchau, arma é aquele lanche enrolado. Eu sou feliz que a família vai crescer. Bom, hein? Ah, eu pedi um príncipe, mas aí veio o sapo e eu engoli assim mesmo. Vou fazer o quê? Então, você prefere que seja menino ou menino? Ah, eu queria uma peruinha, né? Menina. Porque eu sou meio peru, então eu queria uma menina. É verdade, eu sou um pouquinho peru, homem. É, sou meio doida também. Meio doida. Olha, tá frita congelada, hein? Congelada. Ah, já que eu vou fazer. Vai, mano, batata frita congelada. Todo mundo usa, vai, já que eu vou fazer. Porque tem família que vem e a criança não come comida árabe. Mano, eu acho que tem família que vem aqui, que a gente tem um mundo do tamanho. Isso é verdade. E concordar, né? Isso é verdade. Isso é o clube frito. Desculpa pela demora, tá? Então, eu vou ver. Sal arma. Bom apetite. Obrigado. Geralmente, a batata frita vai dentro de chauarma. Mas não sou um leite, né? Tá fuda? Que é, ah, cadê o tompero? Cadê o tompero? É, tá bem pequenininho, assim, chauarma. Que licor, que eu tomei frita. Aqui é o melhor peso. E, praticamente, ele não gostou de nada aqui, né? Não é possível que o chauarma é tão ruim. Você não gosta de nada, não é ruim. A vó tá levantando um pouquinho do tompero. Aí tem que chamar a cozinheira. Jacquin decide conversar com Alessandra. E já aproveita para dar uma olhada na situação da cozinha. Deplorável. Situação deplorável da cozinha. Vai desmaiar. E a galera vai vim, né? Isso aqui é a nossa cozinha. Que ela é a Maria Luíza. Tudo bom? Tudo. Filho da família também? Sim. Sou sobrinha da Cardi e afilhada. E esse é o Mike. Foi esse ferreiro. É irmão do Felipe, do gerente. Escuta. É tudo família aqui. É o sistema. Quando faz o pedido para os garçons, vem direto para a gente na tela e a gente faz daqui. Show de bola. Isso é o que deveria acontecer sempre, hein? Eu... Esse aqui é a sua missão praça. Isso. Mas eu vou ver. E eu faço o melhor de mim. Aí chega e fala que tá horrível. Então, aí aquilo se decepciona, né? Gente, é tudo família. Isso aqui que é isso. Rabanete. O que é que é isso? Você tem rabanete, mas é velha, oliva. Não é? Pode jogar, pô. Ó, isso é acolhado. Você que fez? Só foi a Maria Luísa que fez. Que decididas você... Aqui, quem decida como que vai ser feita a comida. Aí, isso é uma boa pergunta. Então, eu sou responsabilidade. Sim. É lógico. Eu vou entrar na cozinha, já detonando tudo. Tudo que vem pela frente. Esse aqui que é isso? Então, esse aqui é um prato que a gente tem, que é um quibicopo. A gente põe dentro um tabule. Esse aqui tá congelado? É. Você não tem medo da intoxicação de uma pessoa, né? Não pode, gente. Desse jeito, assado, cozido, dá um cupinho, vai no congelador, sai desse jeito aqui, joga no lixo. É assim, você não pode deixar as coisas... Cadê? Você não pode deixar as coisas descobertas, assim, sabe? Tudo bem, passar por vários métodos de coxão não é um problema. Assado, cozido, frito, não tem problema. É mais uma questão, assim, tá tudo desconto. Você não pode ficar aberto na geladeira, pegando germe pra tudo quanto é lado. Não dá. Melhor batata do Mac é congelada. Pois é, Lincoln. Eu também não acho esse problema todo, usar batata congelada. A maioria dos... Eu sempre usei batata congelada. Quando eu tinha hamburgueria, já teve épocas que eu usei congelada. Tive uma época que a gente fazia a nossa própria batata por um bom tempo. Mas, assim, era uma hamburgueria, né? Hamburgueria, você espera bastante da batata frita. Agora, uma casa árabe que tem uma batata frita pra pôr dentro do shawarma, ou pra pôr ali no menu kids, ali como ela falou, hum, pá, né? Teria outras coisas que eu atacaria antes de criticar isso aí. Atualmente, você tem restaurante? O Ian Chaves? Não. Atualmente, eu não tenho restaurante por opção. Eu optei fazer só consultorias. Hoje, eu trabalho só com consultoria por uma questão de eu me identificar mais como um consultor... Eu ser mais feliz, vamos dizer assim, sendo um consultor de restaurantes do que com um dono de restaurantes. Você já foi chefe e empregado? Já, já fui. Já fui, sim. Como saber se a carne crua no restaurante é segura? Como saber se a carne crua de um restaurante é segura? Eu sei como. Você, vamos lá. Posso falar? Vê se não tem camisinha na porta. É, é. Se tiver camisinha na porta, não é seguro. Isso é um exemplo. Cara, a carne crua, ela tem que estar bem cheirosa, ela tem que estar gelada, ela tem que estar bem vermelha, bem viva. Você tem que olhar praquilo, não pode ter aquele sangue pisado no fundo. É isso. A carne crua não pode estar em temperatura ambiente, jamais. Tem que estar bem gelado, bem, bem, bem gelado mesmo. É isso. Agora, no geral, cara, confia. Não tem o que fazer. Por isso que eu só como quibe cru, essas coisas, em restaurantes que eu confio bastante, assim, que eu conheço a procedência de outras pessoas que foram e tal. Bora. Joga a cestinha de quibe fora. Joga a cestinha de quibe fora, meu dinheiro? Sim. Caramba. É, pois é. Não tem nenhum papel com validado. Então, a gente pede pra colocar etiqueta em tudo. Você quer assim. Você não faz? Você apatou. Aí você tem um gerente. Aí eu acabo gritando. Você tem um gerente. Você tem um fio. Tem tudo, né? Você apatou. A equipe é bem completinha. A gente tem esse controle. Você deve se vir entre a família, gente. Eu não vou fazer ganho de família. Ó, já foi servida a metade. A metade que foi lá na minha mesa, isso. Graças a Deus, eu não comi. Eu não experimentei. Eu farei essa aqui, deve ser muito velho. Eu não vou experimentar. E é mesmo. Você vai servir isso? Corajoso. Muito corajoso. Eu sou pesadelo mesmo. Esse aqui que é aqui? Ali é a parte da cozinha da... Vamos lá, velho. Isso vai vir muito aqui. Não vai ser pouca, não. Aonde que faz o par aqui? Aqui, ó. Você que faz? Isso. Aqui eu tenho a gavetinha com as bolinhas. Tá. Pego o fubá, coloca o fubá. Já abre a massa aqui. Já limpou ela com a escovinha. Amelidoso, menino. Eu que coloco no saquinho que fica mais prático quando ele pegar. Não vai ficar, não. Não vai fazer um de frango? É. De frango. Esse filha... Árabe. Vai, a... Na de frango. Ah, Brasil. No Brasil vai, ô Jacã. No Brasil vai. No Brasil vai, Jacã. É Brasil. Tudo vai com cheese. Tudo vai requer no chão. É porque eu sempre bota aqui. Eu deixo ela aqui descansando assim. Hum, que nojo. Não, 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 não. Tá tudo errado. Não se põe comida no chão jamais. Vai ser quase impossível aguentar a pressão. Isso aqui deve ser impecável. O que é esse negócio aqui? Isso daí é massa de ondas. Que sobrou. Sobrou de ondas. Você vê? Sobrou massa e fica... É isso que acontece. Tira essa massa. Isso aqui é brincadeira. O que você vai fazer a lixa? Isso aqui às vezes eu faço... Muitas vezes vai pro lixo, né? É, muitas vezes eu jogo fora. Por que que tá tudo sujo? Olha, olha o... Cara, faz massa. Quer dizer, é um problema... Isso é um problema de... De produção, né? A produção não é bem feita. Tipo, ele faz mais do que o necessário. Ele não acompanha certinho. Isso é bem complexo de ajustar. É a ordem de produção. É bem complexo. É uma coisa mais avançada. Tudo dentro do gerenciamento de estoque. Quando você gerencia o estoque, não é só do que... Daquele estoque de produtos pra fazer, mas é o estoque da cozinha, né? Que é o estoque de pré-preparo. Aquele estoque de massa. Estoque desses ingredientes já... Que a cozinha já fez, né? Que a cozinha produziu. Tem que regular isso pra não ter esse tipo de problema. Senão você tá desperdiçando não só dinheiro, mas tempo da equipe. A equipe podia estar mais focada em outras coisas. Em limpeza, em organização. Com certeza eles vão falar que eles não têm tempo pra organizar. Mas eles fizeram ali, sei lá, 15 quilos de massa a mais. Entendeu? Então você tem uma otimização de tempo que não tá batendo. Mas Pedro, como se calcula a produção? Não dá pra metrificar quantos clientes vão vir no dia. Dá sim, né? Dá sim. Você tem média. Você trabalha com média mensal, né? Você trabalha com média do dia. Eu não vou ficar explicando aqui porque é muito exaustivo. Mas assim, depois... Você tem quatro anos aberto. Você sabe. Depois de quatro anos, você sabe quantos clientes vão vir numa sexta-feira. Você sabe que você vai vender X... Deveria saber quantas esfirras você vai vender numa sexta-feira com movimento. Você deveria. Então, quando você sabe, você põe 25%, sei lá, de gordura a mais e você vai mexendo. Né? Se acontece o imprevisto, tudo bem. A gente sabe. Mas assim, os imprevistos são exceções das exceções das exceções. E são do jogo. Aí é tranquilo. Agora, no dia a dia, você perde... Como estava sendo relatado, você perdesse tanto de quilo é porque realmente você... Ele não sabe... Ele não controla o movimento dele. Né? Você tem que ter o controle de quantas esfirras foram vendidas por mês. De quantos pratos saíram todo mês. Entendeu? Boa, Matheus Duarte! Mais um pra caixa. Quase certeza que o Jacquin força vômito nos episódios. Olha que polêmica aqui. Ou ele é muito sensível. Só pode. Eu também acho uma forçaçãozinha de barra. Também acho. Um pouquinho. Uma forçaçãozinha. Mas é nojento. Ele vomita. Ele vomita com classe. Ele vomita em francês. Ele faz... Ele vomita com classe. Ele vomita em francês. Ele vomita... Ele vomita... Toda gente... Quatro, seis metros. Acho que nunca foi da barra. Nunca foi lavado. Provavelmente não. Lógico que não. É que você cansa de falar, né? Tem horas que você cansa. Mas a gente nunca cansa de falar. Porque você fala mal. Mas a gente fala devagar. Não adianta. Depois que a gente não grita, porque gritou. Aí tem que ser mal ligada. Exigir. Eu sabia e pedia. Aí você vai cansando. Aí você não manda embora porque você depende daquela pessoa. Você põe em outra também não vai. Aí você aumenta o salário e também não vai. Se ela pede, pede e cansa, é porque ela pede do jeito errado. Tem que ter relatório na cozinha. Relatório de fechamento de casa. Etiquetas foram trocadas? Sim. Etiquetas não sei o que lá? Sim. Assinatura do funcionário embaixo. Todos os procedimentos... Todos os procedimentos do restaurante, do funcionário, tem uma planilha que ele vai seguindo os mais importantes. Que você quer cobrar. Isso que você quer cobrar. Eu quero cobrar isso, isso e isso. Então você vai criar uma planilha. Hoje está na vez o fulano. Ele vai fazer, ele vai dar um check, vai assinar. Está o nome dele ali. Se você chega no outro dia e a geladeira está suja, você vai ver. Pô, quem que era a pessoa que sujou era para limpar a geladeira? Era o fulano. Cadê o checklist dele que não está assinado? Ou está assinado? Fulano, por que você assinou e não limpou? O que é isso? Aí é um... Você entendeu? Isso é um jeito mais inteligente de se cobrar. Na falação, ah, eu falo, eu falo, eu falo. Cansa mesmo. Cansa mesmo. Não tem como. Vai, vai que é embora, aí vai embora. A gente já trocou de gente aqui mil vezes. Ó, pode isso aqui. Porque se me tira tudo que tem no geladeira, é se me deixe tudo as portas abertas. Fiquei um pouco apreensível, porque eu fiquei... Meia sem saber o que estava acontecendo, na verdade. Por que que eu já ia embora? Nem ainda me falou nada, né? É, ele vai para o círculo pegar fogo. Vou começar agora. Olha lá. Tem uma escova. Foto. Tá? Ditergente. Mano, do outro lado da rua tem uma loja de material de limpeza. Você quer uma mão na roda melhor que essa? Muito obrigado. Tchau, tchau. Do outro lado da rua. De repente, o Jacquin volta com um balde na mão e duas escovas que ele comprou na frente do restaurante. Vamos lá? Desanimada, mas vamos, né? Ah, eu gostei deles. Eu estava crento que o Jacquin ia falar. Eu achei a equipe legal. Eu achei a equipe com uma vibe de família. Eu achei legal, cara. Eu achei bacana eles, assim. A dinâmica deles. Eles parecem se respeitar, assim. Por mais que ela dá umas esporadas. Não tem nada sujo aqui. Eu me senti uma idiota, tipo... Eu mesma não estou enxergando. Não sei se é porque eu desanimei. Menina, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Pega isso embaixo e me monta água dentro, por favor. Ó, começo em cima. A gente começa em cima e desce para baixo. Tá? O que eu estou fazendo agora é o seu trabalho. Quando eles vão limpar, um joga nas costas do outro. Mano, o colete do Jacquin tem essas bolinhas. O que é isso? É tipo uma... É uma textura de bolhas? Não. O que é isso, gente? Não, não me interessa. Não é tipo uma cobra. É um restaurante. Não é só um... Isso aqui. O visual do Jacquin está ficando cada vez melhor. Acho que o homem... Não vai me espalhar, que é... Se guarda para o controle... Não pode jogar fora. Então, certo. Ainda mesmo que você acha que eu sou faxinha, né? Eu quero dizer que eles falam... Não, 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 eu quero também. Pelo amor de Deus, tira mesmo. É que é um show impecável. Nossa. Que horror que nós deixava isso aqui. É, filha. Tem gente cego. Olha... Nossa, que nojo, velho! Vocês vão ver isso. Isso é o que eu passo. Vocês vão ver isso. Isso aqui é o limusinho que fica nessa... Aqui, ó. Nessa... Nessa... Isso aqui tem uma borracha, né? De vedação. E aí fica um limusinho nojento. Você tem que tirar todo dia sempre. Não todo dia, né? Mas... Se você tira bastante com frequência, não cria, né? Essa que é a questão. Aí você não precisa tirar todo dia. Se você lava ela na geladeira sempre... Tipo, essa geladeira vai ficar impecável. Agora você pode lavar ela, sei lá... Duas, três vezes por semana. Que ela não vai criar nunca esse limusinho. Mano, que nojo, velho. Saiu. Eu acho. Já tirei um, eu. Já te ajudei, viu? Agora que a gente vai fazer isso. Vai distribuir na rua. Fazer uma festa. Não, vergonha. É lógico, né? Já resolvei duas coisas. Agora vou embora. Eu vou voltar amassado pelo serviço. Eu vou ver como que é os restaurantes trabalhando. Eu vou ficar mais na atrizinha, na vida das pessoas. Eu senti que a tia, né? Aquela minha sensibra. É. Tá bom? Tá. Eu quero saber o que é essa coisa no coletivo, Jacão. A gente se decepciona com você mesmo. Você foi uma pessoa lá de fora vir falar pra mim, ó, você não tá vendo isso? Não é possível que você não veja isso. Algumas horas mais tarde, Jacão. Hoje ele tá com uma dovinha... ...chamamento do restaurante. Sóbria, branca. Pá, branquinho básico. Pronto pra fazer o serviço? Pronto. Esse tá quase o homem. O que é o homem? Você é meu pai. Ele tem a minha mãe também, hein? É. Que minha mãe que foi inspiração de tudo aqui. Como eu chamava sua mãe? Nascido. Tem uma foto dela lá? Tenho. Posso mostrar? Tá vendo? Aí eu vou pegar, então. Ah, eles são mó legais, tá vendo? Eles são uma galera legal. Família. Eu me parecia faz dois anos, né? A gente ainda conseguiu... Ó, que legal. Fazer um show dedicado a ela. Que gostoso. Ó, que legal. Maravilhosa. Eu vou te mostrar a primeira vez que ela veio. Negócio de família. Os negócios de família são os que mais dão certo. Pelo menos na primeira geração, sabia, gente? Na primeira geração. É difícil. É que aqui no caso, por exemplo... Aqui no caso, tá ele e a mãe já juntos. Já entraram juntos. O que acontece muito é, por exemplo, no Savá. A gente viu o cara fez o restaurante, aí ele não tem mais herdeiro pra dar o restaurante. Isso acontece muito. E quando... Ou quando troca a geração, quando os filhos assumem, geralmente eles quebram. Eles não conseguem manter o mesmo padrão que o pai. Acontece muito também. Mas nesse caso, eu vejo que é um negócio que vai longe. E foi, porque eu já pesquisei. Eu não assisti o episódio, lógico. Mas o MacTube, ele mudou de nome. Virou uma outra proposta. E foi... E tá até hoje. Né? E foi bem. Você vê, já tá os dois juntos ali. Então a mãe vai tocar por muito tempo. Depois o filho vai continuar tocando por muito tempo. Isso é legal. Fez que ela veio, porque ela não tava de cadeira de roda, fazendo hemodiálise. E essa só é a minha mãe e a minha família. Olha que legal. Vamos botar ele no salão? Vai ser nossa força. É, legal pra caramba, meu. É lógico, você tem que estar lá no salão. Lógico que eu achei o ponto de sensibilidade. Eu já tava achando ele chato pra caramba. Aí ele me emocionou, eu achei ele um fofo. Eu não sei se ele é chato se ele é fofo. Ele é um pouquinho dos dois, né? Tudo deve ser organizado. Amém. Vamos fazer esse trabalho pra ela. Amém, obrigado. Eu pensei a mesma coisa. Que amém é esse? Pensei a mesma coisa. Olá, bom apetite. Ai, caramba. Olha, velho. O grego vai sair do porquê, né? Ele vai sair sozinho aqui, vai ficar mal. Não, agora o outro é ele. Ele é outro. Feliz. Eliane Pes... Pescosta da cuia. Obrigado, Eliane. Já trabalhei em cozinhas bizarras. Em uma o dono criava um gato na cozinha. O cara criava um gato na cozinha. Eliane, não era espetinho que ele vendia, não, né, Eliane? Pelo amor de Deus, Eliane. Me explica melhor essa história. Era matéria-prima esse gato, Eliane? Eliane, esse gato era matéria-prima ou não era, Eliane? Ainda bem que você ficou só dois dias lá, né, filha? Ficou muito tempo ainda, tá? Achei que você ficou muito tempo nesse lugar. Eu acho que eles deixam camisinha na porta pra você já saber que tá fudido. Pode ser. Rapaz, eu não aguento. Se eu assistir umas cinco vezes, eu surto, viro igual tu. Jacã com raiva, falta só quebrar minha TV. Cara, não tem condição. Eu não consigo. Gente, eu só tô fazendo isso porque tem um canal, mas de coração, eu não assisto esse tipo de conteúdo normalmente, tá? Tinha que chamar o Jacã nesse restaurante do gato. Que é isso, Eliane? É, cara. Tenso. Muito tenso. Eu não sei tirar do celular, o Alfredo sabe. É, por que você não aprendeu, né? Vamos se atualizar. Eles estão falando de tirar os pedidos, né? Quatro pessoas. Cara, isso é legal você ter o dono do restaurante recebendo as pessoas. Quantas pessoas são? Eu já falei várias vezes que a melhor função pra um dono de restaurante é exatamente essa que essa senhora está ocupando. Recebendo com um sorriso, conversando. Mano, os clientes, eles amam ser amigos de donos de restaurante. Eles amam. Imagina, você leva um amigo seu. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Vocês levam um amigo seu e você conhece o dono, o dono te reconhece. Falou, e aí, como é que tá fulano? Tudo bem? Puta, você fica se achando. Pô, conheço o dono. Essa é a função do dono de restaurante, é essa. Na hora da operação, né? Na hora da operação, é essa que tem que ser a função. Quatro pessoas começam a fazer pedidos, né? Um atrás do outro. Serve duas pessoas. Não tem mais cardápio. Fiquei com vontade de matar um por um, porque eu falei, vocês vão dar conta? Não, a gente vai se virar, vai dar tudo certo. Lógico, a gente tem que acreditar, mas não deu, não. Não deu. A falta de funcionários reflete rápido no atendimento. Faz três minutos que eu tô aqui e não fui atendido ainda. Tô um pouco... O meninão não vai atender mesmo, porque... Olha lá, começou. Começou. Começou o show de atuação. É isso, vai começar o Oscar da TV brasileira pra essa galera. Se bem que ele tá contido, esse rapaz tá até contido. Não achei ele tão... Tô olhando aqui quem tá sem cardápio. Ah, já tão escolhendo, né? Sim, já escolheu. O que você escolheu? Picanha mesmo. Deixa eu só dar uma olhadinha se hoje tem a picanha brasileira. Ô gente, não tem picanha brasileira? Não, então, não tem picanha no Rio Show também, mas já saiu, já tão fazendo. A picanha brasileira não tão fazendo mais, né? Só vai sair uma, acabou a picanha. Tem um problema de comando? Porque a gente não tem mais isso no cardápio? É porque você vendeu hoje? Porque ele vendeu, né? O garçom não sabia. Cadê a picanha? Esse tipo de coisa, ah, faltou um item, tem que ser alinhado antes do serviço. Hoje esse item não tem, esse item não tem. A pessoa sentou na mesa e falou, boa noite, hoje nós não temos isso. É errado. Deveria ter, se tem no cardápio, tem que ter. Às vezes a pessoa saiu da casa pra ir. Mas também, vamos lá, né? Picanha no restaurante árabe. Você vai no restaurante árabe e você pega a picanha brasileira. Tá na chapa. Eu não preciso falar mais nada. Quem tá errado? Nossa senhora, me chapa. Quem serve a picanha ou quem pede? Os dois, no meu caso. Mas tem quatro. Não limpa. Na realidade, não limpam. Que nojo de chapa. Ó, a gente, esse não tá mais o cardápio. Tá no cardápio, mas não tá sabe. A gente ainda não trocou o cardápio. A gente tá pra trocar o cardápio. Eu achei normal, viu, o cardápio. Que não tá mais o cardápio, ele vai pedir, tá? Os pratos começam a sair, mas as confusões com o cardápio continuam. E os clientes vão ficar cada vez mais irritados. Mano, aquela batata deve estar horrorosa. Tá horrorosa, branca. Pálida. Eu pedi esse kibe aqui. Começou. Cara, vim de fomenta. Porque na hora dele veio o outro. Tá. Você quer que eu troco? Fala lá, cara. Fala lá. Fala lá, cara. É, ó. Peraí. Veio o outro. Ela comeu metade do kibe, mano. Ah, mano, ela comeu metade do kibe, velho. Pra perceber que veio errado a carinha dela. Ah, vai. Comeu metade do kibe, cara. Falaram que não tem nada de amêndoa nesse kibe que dá nada. É, não tem mais amêndoa mesmo. Por que não compraram mais amêndoa, então não tem. Não tem amêndoa. Por que nós não compramos, né? Porque tava caro. Você completa uma frase? Você não deixou eu terminar? Aí tô olhando, só olhando, né? Porque agora é fácil falar que não tem, né? É só se ela quiser outro igual. Só tem igual. Isso aí não tem mais com amêndoa. Não tem com amêndoa. Ah, por isso que ela comeu metade do kibe pra descobrir que não tinha amêndoa no kibe. Ok, tudo bem. Tudo bem. A mesa 9 deixou essa na mesa e falou que a massa tá maçuda. Ela não gostou. Ela faz o que, então, com isso? Então, joga fora, né? É dinheiro jogar no lixo, filha. É assim que acontece, mais ou menos. Por que você bota aqui? Então, na verdade, eu tô pra ele, né? Pra ele ver. Mas ele vai fazer o que aqui? Atrapalhar a cozinha? Joga no lixo, filha. Ah, pelo amor de Deus, viu? Ave Maria. Ela tem essa mania. Ela entra, chama todo mundo, todo mundo para pra ouvir ela falando. Mano, vocês tão conversando é demais, sabe por quê? Porque já tem mesa que eu mando a cafta, já tem mesa já me agitando. A cafta já tá saindo. Aí eu volto, você tá conversando. Mano, olha a tela. Não é hora de contar a história, não, mano. É assim, é assim o tempo todinho, 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 todinho. Acabei ficando nervosa. E aí eu fico chamando a atenção mesmo. 20 minutos no máximo. Cheio de comanda mesmo. Tem que comprar. A mesa 10. Tá falando demais com elas aí, viu? Elas tão enrolando. Ninguém vem ajudar? Olha, tem uma chave que estava aqui no ponchão. Ela não tem nada na cozinha, você vem reclamar? Tá falando que ninguém ia ter uma letra lá pra ajudar? Como que eu venho tá passando? Essa batata não tá boa. Mas você sabe, tá passando o computador e está no lento. Tô vendo o horário que as coisas pedindo chegaram. Parece que você não trabalha aqui. Parece mesmo. Não, eu tive que fazer nada. Eu vou dar uma olhada aqui como é que tá. Manda um olhado, que trabalha com os olhos, são os espiões. Boa, Jacão. Tudo errado. Mas tudo. Deve ser todo dia desse jeito. Horrível. Comida feia, morrível. Ah, não, ah, não. Tava pôndo tipo batata com cheddar e bacon. Tava batata com catupiry em cima ou não, né? Impossível, impossível. Um restaurante abre. Ai, que ódio, que ódio que me deu agora dessa menina cortando em cima da chapa. Ai, que aflição. Ai, que aflição. Que restaurante é isso? Ai, meu Deus. A mesa 8 tá reclamando da capa. Tô achando arma de carne. Mesa 8. Tá na chapa. Ah, de nojo de chapa, velho. Você põe isso aí? Você vai no restaurante, você come isso? Ele sabe que tem que ir pra chapa. Pode ser a meia menina do mundo. Você pode ser a bonzinha, bonitinha. Por que você quiser. Bonitinha. Mas fazer essa... É uma vergonha. Olha a sujeita que vai com o frango. Nojento. Pra mim, é maluco. Responde, chora, bate o pé. E pro Jacão hoje é numa santa. Olha, você come isso. Não. Então joga fogo. Toda joga fogo. Tira aí, faz outro. Pode limpar a chapa e começar de novo. Mano, que frango dojento. E aí, amanhã eu tô ferrada. Lógico. Você vai me... Pra você, hein? É, por isso que tá desse jeito, né, Flor? Joga vinagre. Maria Luísa, joga vinagre, minha filha. Joga vinagre, minha filha. Calma, que eu tô limpando. Calma, que eu tô limpando. É a culpa da patroa, que não come uma chapa. Ó, o pessoal falando sobre limpar a chapa aqui, o que que é? Joga água, joga vinagre. Tudo isso serve pra desencrustar, né? Água também, pra tirar. Porque depois que você joga limão ou joga algum produto químico, você tem que jogar bastante água pra tirar esse produto químico, lógico. Né, então sim. São vários processinhos pra limpar a chapa. Cada chapeiro tem a sua receitinha. Mas o lance é que ela dá pra ela ficar nova no final do expediente. Olha aqui, gente. Como tá? Ó. Ai, pelo amor de Deus, gente. Tô ficando louca. Isso aqui é a pior merda que tem no mercado. Ai, eu vou atender o cliente que eu ganho mais. Vou vender esse vestido com coração de pedra pra comprar uma chapa. Esse vestido não vale nada, não. É baratinho. É que eu que sou bonita, assim, ó. Não sei. Aí todo mundo pensa que é caro. Mas não é caro mesmo. Eu não sei. E você, se você merece, você tem a realidade. Porque você não fala nada. Ó, tá todo mundo ouvindo. Mano, olha aqui o visual aqui, ó. É croques, meia, um moletom de elástico, aventalzinho de mãe, de vovô. Isso é uniforme que se apresenta? Ele não falou nada até agora, já que andou no informe dela. Pode sair, por favor? Ai, nem vou lá, tô com vergonha. Você pode sair? Se não, você bota a toquinha e você vem trabalhar. Ah, não vou não. Agora, o que que o monge você fala vós? Agora, acabou, amorete. Você não vai tirar a coisa suja de Sacha? Mano, para aí pra jogar vinagre. Você jogou vinagre? Eu toquei. Olha, olha a gente de Sacha. Mas você não tirou, Mano Luiza? Mano, não é possível, Mano. Olha a cara. Hã? Tomando um c... Ah, você anda pra fora. O clima da cozinha fica pesado. Pesado, pesado, tá minha consciência. E eles precisam de cada vez mais insatisfeitos. Depois de tanta demora para chegar um prato, ele ainda vem mal feito. Mal feito. Ó, se você quiser levar isso de volta. O quibe tá cru. Ele é pra ser grelhado. Ele é pra ser grelhado. O quibe grelhado é a primeira vez que eu vejo a minha vida. Não é frito? Não, lindão. Peraí. Peraí, peraí. 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 Ou era mini quibe do Habibis, ou o cara comeu o quibe inteiro e só ficou esse pedacinho. É isso que eu tô entendendo? Ó, tá cru. E um pedacinho desse tamanho. Sério? Ah, não. Totalmente cru. Ou será que ele pegou um pedacinho do... Ah, não. Ele tá levando... A situação, Khadiji tenta dar algumas explicações. O que aconteceu? A gente tá esperando. A cafetadela pra você poder comer o seu. É isso? Não, já comemos. É que você gostava gelado. Não. A gente tá ficando gelada. A gente pensava que ia comer uma... E o quibe que veio dele levar um... Se não falaram se um trazer outro ou não, porque veio cru e ele devolveu. O quibe grelhado? Ele é dessa forma mesmo. Você pode esquecer que ele tem outra coisa. Bom, esse aí é o quibe grelhado. Ele é dessa forma. Aí ele é só chapado dos dois lados. Esse é o nosso prato. Que é criado por nós. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, é a atuação. Oh, não, não. Que absurdo. Ele é desse jeito. Não, o quibe grelhado você não conhece porque ele foi criado por nós. É? É isso? Ela tá certa. Ela tá certa, dona. Não, você não conhece o quibe grelhado. Foi criado por nós. É a atriz que eles mandaram lá. Não é a atriz. A pessoa quer aparecer na band e fica lá. De dando uma de, 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 de gourmezinha. Que conhece quibe grelhado. Não existe quibe grelhado. Ela inventou o quibe grelhado. Como é que você vai falar que existe? Ah, cara. Olha lá. Então, deixa eu terminar também. Vamos fazer assim. Porque a gente tem que ter educação. Olha lá. Tem que ter educação. Essa mesinha específica bem chata. Chato mesmo. Eu já tinha mandado embora. A sugestão. Se é um prato que é servido, tem que ser claro. Deixa eu trocar por alguma outra coisa. Ou um cliente tem opção de escolher. Se eu quero bem passar do mal passar. Não, trazendo já a cápita dela. Não, a cápita dela já veio. Pronto. Já tá certo. Eu acho que não precisa mais dar ela. Que esperou mais. Tá bom. Já deu. Obrigado. Desculpa, tá? Eu tenho bastante paciência, viu? Mas essa cliente, eu tava... Tava. Tava implicando. Tava aquela energia ruim. Implicou, implicou. Cansado de esperar atitudes da equipe. Jacão decide ver o que está acontecendo com os pedidos atrasados. O quibe é grelhado. Ah, eu que tenho que... Eu tenho que... Ah, gente. Por favor, né? Primeira coisa é assim. Você viu lá. Quibe grelhado. Você vê como a pessoa não sabe do que ela tá falando. Você leu num cardápio. Quibe grelhado. Se você conhece um pouco de comida árvore, você sabe que não existe quibe grelhado. Você fala, nossa, mas como assim quibe grelhado? Aí o garçom fala, olha, assim, assim, assado. Aí você pede, ah, então, mano, meu, sei lá, o ponto, bem passado. Não come o droga do quibe inteiro, fica só um pedacinho e fala que tava cru. Diacho. Falando que conhece quibe grelhado. Ah, vá. E aí, velho? Eu pedi um quibe frito com amêndoas e um quibe normal. Aí eu pedi pra trocar pelo quibe no copo e já faz, eu acho que uma hora demais. Nossa, esqueceram do quibe do copo. Eu vou mandar, eu vou mandar a patroa e dormir com você. Tá. Com certeza, manda a patroa. A conselha tava toda desorganizada já. Fiquei tão nervoso que eu ia saindo e eu peguei um pão pra morder. Você está comendo? Você está comendo e o cliente esperando pra comer? E você está comendo? Eu vou embora daqui. Não, desculpa, senhor. Não acho que não. Eu não tenho nada pra fazer aqui. Eita. Então, gente, vamos fazer o que o funcionário faltou. Não, gente, julga. O funcionário faltou. Não me interessa, porém, estudo. Aí eu fiquei nervosa mesmo. Porque eu falei, mano, agora tudo vai embora? Tem uma hora que você tem vontade de mandar tomar a d**a mesmo, né? Esse que vai embora, então vai, né? Vai, porque aí eu vou sossegar minhas pernas. É, minha perna tá doendo pra c*****. Mas antes de descansar, Khadija vai ter que escutar algumas verdades. Meu Deus. Essa merda... Ah, ele não é não vai embora. Acabou aquela exceçãozinha dele, aquele servicinho dele. O espelho do trabalho de vocês. Esse cliente tem seis anos. Eu não sei como ele não está fechado. Eu não sei. Eu não achei uma coisa positiva. Cozinha do sujo. Nenhuma mesa sai junto. Ninguém cuida dos clientes. Você me falou que você gostava de conversar com os clientes. Cozinha, mas ficou faltando gente aqui. Eu fiquei desesperada. Desesperada de quê? O que deve ser desesperada é todo mundo aqui. Amanhã que eu quero. Eu quero que o Alfredo me prepare um cardápio novo. Que tira tudo que não tem mais no cardápio. Começamos a mudança. E que a misam praça seja pronta. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não ouvi nada? Sim, chef. Então, eu não estou falando boa noite. Estou falando bom trabalho pra vocês. Tchau. 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 Maria, meu Deus do céu. Nem por onde começar. Seguir agora esse cardápio, meu Deus. É? É só tirar o que tiver. Está vindo. Estou chorando, né? Eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. E aí eu acabo chorando. Meu Deus do céu. Porque eu estou cansada mesmo. Não vivo mais. Só vivo pra... É uma turma. Tem isso, hein? Mas os problemas começam logo cedo. Logo cedo. Felipe. Oi. Cadê o Mike, velho? Não sei. Não chegou ainda. Não acredito. Não chegou ainda. Meu celular não mandou nada também, mano. Que horas são? Tá atrasado pra c**** todo dia, mano. Não é a primeira vez da semana. Já é a segunda vez, já, mano. Então, e aí? Vai buscar ele lá, meu. Cadê? Vai lá. Pega a chave do carro. Vai lá buscar ele. Ah, mano. Ele foi atrás do... Só que eu não aguento mais. Tudo que busca ele, né, velho? Isso é encenado. Isso é encenado, gente. Isso é encenado. Não já é. Ah, desculpa. 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 Quem é... Vocês acreditaram nisso? Sério que vocês acreditaram nisso? Ah, gente. Ah, gente. É encenação isso aí, né? É encenação isso aí. Agora ele vai atrás... Ele vai atrás... Ei, aonde está o Mike? Oh, não sei. Ele chegou atrasado. Oh, meu. Pelo amor de Deus, né? Até o Chapolin faz melhor que isso, cara. Pelo amor de Deus. Vai. Pegou o carro do patrão e foi. Sempre assim. Sempre. Todo dia. Eu tenho que ficar indo buscar ele lá na casa dele. Não atende o celular. Não responde mensagem. Demora perto, né? Não consegue acordar nunca. Pior ainda é que ele é meu irmão, né? Irmão dele, mano. Ô, Mike! 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 Ô, Mike, cadê você? Não, não é possível que é verdade, mano. Não é possível que essa merda... Todo dia tem que ficar te buscando nessa f***, tio. Todo dia, velho. Não foi mal. Não é a primeira vez. Sabe que pode ter sido? Sabe que pode ter sido? Pode ter sido que, tipo, a situação aconteceu de verdade. Vamos lá. Pô, o cara não chegou. Aí o diretor que tá ali falou assim... Como assim? Como é que é? Não, o cara sempre... Ô, vamos fazer um negócio. Você vai buscar ele? Pô, vou. Vou buscar ele lá na casa dele. Peraí, vamos só fazer uma cabeça aqui. Só pra mostrar. Pode ter sido isso. Realmente o moleque atrasou. Olha a cara desse moleque, velho. O moleque atrasado com essa camisa, velho. Acordou agora, mano. O cara foi buscar na casa dele. Sorte sua, Mike. O que o teu patrão ainda vai te chamar e buscar na tua casa, irmão? Mano, a cara é surda desse moleque. Ai, velho. Ou seja... Antes que alguém pergunte. Pedro, você iria buscar ele? Se aconselha? Óbvio que não. Esse cara a gente tinha sido mandado embora há muito tempo. Muito tempo atrás. Primeiro, ó. É assim, gente. Vamos lá. Como lidar com um funcionário que chega atrasado sempre? Vou te explicar. É simples. Simples. Muito simples. Tem um relógio na cozinha. Em algum lugar tem um relógio. Você fica ali do lado do relógio. O cara chega. Você olha pro cara, olha pro relógio. Isso é a primeira vez que ele chega atrasado. Você olha pro cara, olha pro relógio. Pronto. Ele já entendeu o recado. Na segunda vez que ele fizer isso, é a advertência. E fala assim, olha, a próxima vez já era. Nunca mais esse cara vai chegar atrasado. Eu tenho certeza disso. Isso aí é porque foi construindo de pouquinho em pouquinho até o cara... Chega uma hora que o cara folga geral e não respeita mais nada. É onde colocar a cara, né? Olha lá. Foi mal perfeito. O cara não sabe nem que dia é hoje. Escolheu um monte. É lógico. O moleque também tem 15 anos de idade. É levado às pressas para o restaurante. Jacquin chega para mais um dia. Olha, mano. Olha esse Jacquin. É levado às pressas para o restaurante. Olha isso, velho. Olha isso, cara. Olha essa elegância. Olha essa gravatinha. Esse chapéu. Por que que eu não consigo me vestir bem desse jeito, cara? O restaurante Jacquin chega para mais um dia de trabalho. Olá. Será que ele se veste assim mesmo? Ou, tipo, tem uma assessoria por trás, assim? Ah, tudo bem. Chegou a idiota. Veio cobrar a dívida. Tá faltando só um jeito. O pinguim do Batman veio cobrar a dívida nesse restaurante. O Mike. Você sempre tem uma atrasada? Acontece. Mas é mais ele mesmo. O que que ele fala? Já tiramos ele. Já demos chance. Eita. Olha, acabei de falar. Aí é a hora de chegar, meu. Estou dando atrasadinha, caso aqui do horário, velho. Perdi que eu estava dormindo. Caso aqui do horário. Ei. Você é criança? Parece um moleque que a gente vai buscar na escola. Fala, Mike. Fala o que você fala comigo. Eu trabalho aqui. Ele é que você ganha sua vida. Você mora com quem? Eu moro sozinho. Que pai guardou gay? Eu, Paulo, aluguel. E se eu te mando embora agora? Ah, eu fico sem chão, né? Sem saber o que fazer. Eu pego mais um, mas profissional. É, é. Joga real o cara. Na verdade, eu já demiti ele umas duas, três vezes. E como que a gente pode demitir um funcionário e contratar ele de novo? Porque ele perde e a gente fica com dó. Aqui é uma empresa ou... Um pouquinho dos dois, né? Uma caridade... A casa de família, né, Jacão? O cara é irmão do outro, né? Como é que você manda embora? Não manda. É complicado trabalhar com família por causa disso. Eu acho uma vibe muito legal, mas assim, tem que chamar junto. Esse moleque tem que ser... Tem que chamar esse moleque... Casa de Caridade. Você tá pensando em ideia ou tá pensando em sua empresa? Empresa, né? Então, tá lá decidido andar de verdade para ele. Será que é o último rezo? A próxima vez, rua. Sim, senhor. Então vai. Agora vamos começar nosso. Descutei o que a gente vai escutar e agora tem a responsabilidade para continuar, né? Mal fala. Você começou a pensar um pouco, que eu falei ontem. Entrou para um vídeo, saiu para o outro. Você fez o cadastro, já. A ceia de Natal ficou uma maravilha, com certeza, né? Mas eu gosto de você entender como que nasceu... Olha o Lincoln ali, ó. Duvido que alguém é registrado nesse restaurante. Duvido também. Como é que você... Como é que, gente, como é que você demite e manda embora ao mesmo tempo, tipo, várias vezes e vai ficar pagando multa e rescisão e tudo? Certeza que ninguém é registrado nessa pagaça. Certeza. Comentei com o meu pai que eu queria abrir um bar, né? Tava desempregado, né, Tinho? Só que meu pai veio e falou, meu, vamos vir um restaurante. Culinária... Sem experiência no começo, só seis anos atrás. Mas o que tem a ver com a árvore? Por causa da minha mãe. Trinta e poucos anos casada e ele adora cozinhar. É porque ele não está aqui, ensinou os outros a fazer a comida árvore. É, então, hoje ele desanimou. Mas tá lá onde desanimar com o barco que tá fundado. Ah, o pai desanimou. O capitão, ele fica. Não é. Pai que cozinhava isso? Você tem dívida? Tem. Você deu por amigo? Aluguel. Você não conseguiu negociar o aluguel? Ele não negocia. Sim. É meu tio, é meu irmão. Não, mano. Tudo família, Jacão. Ele é de árabe mesmo. Você conhece a palavra business? Negócio. Organização. Meta. Sim. Você vai botar todos os nomes dos funcionários e a função dela. Você faz isso pra mim? Eu não acredito. Eu não acredito. O nome dos funcionários e a função deles. É organograma. Que droga. Que droga. Vou começar pela cozinha, então. Olha lá. Olha o que ela vai fazer, gente. Ela vai fazer. Apoi o nome também? É lógico. É verdade. Eu fico colocando nome por nome. Nunca fez isso na vida, né? Você escrevendo e você olhando pra aquela imagem ali do que você tem, né? Aí você sabe que é gasto, né? É absurdo. Imagina com todas essas pessoas que estão aqui trabalhando. Mas a dívida que você deve pagar por mês. Mas o aluguel, mas tudo isso. Olha, tudo free, free, free lá. É uma cara que dá para o mês, comenta. Um cem mil, um cem mil, um cem mil. Cem mil, você não fecha a conta. Quanto se faturou hoje? Ah, eu faço, ixi, hoje? Sessenta. Sessenta. Ixi, quando eu tenho, quando eu coloco é de vento, assim, pra... Isso com o delivery. Então, me explica como você consegue fechar a conta. Eu não coloquei motoboy. Pegando dinheiro emprestado e pagando. Por isso que eu fiquei desanimada. Porque eu nunca paguei aluguel, comecei a pagar aluguel. Você acha que vale a pena continuar? Ah, gente, tem vão... Se tiver uma mudança de fósforo... Olha, tá, então... Lembra disso, a família? Eu até abri o restaurante, tá, né? Ela não, eu não entendi nada. Ela não pagava aluguel, agora paga. Meu pai do céu. E olha aqui. Sou espelho. Eles acabam vendo que eu fico deprimida, desanimada e eles ficam preocupados comigo. Sou aqui pra mostrar a realidade, gente. Certo. Não quer que tenha um choque, não quer que se anime, não quer que se levanta o braço, não quer que se organiza. Eu não quero que a Alfredo passeando, olhando o computador, porque a Alfredo trabalha... De que ação se precisa? Decida, decida agora. Pois é. Se você decida agora que você vai em frente e se anima, eu vou na cozinha, eu faço um prato novo pra hoje a noite, ou então eu vou embora. A gente não quer que acabe, né, Alfredo? Então, eu vou pedir agora pra começar a mudar. Muito legal isso, ver essa decisão dela agora, porque assim, isso aí já faz uns anos foi gravado e eu sei que o restaurante mudou de nome, tem uma outra pegada, então tipo, você vê, a decisão que eles estão tomando aí foi a decisão certa. Olha que legal, de ver uma decisão certa. Eles poderiam ter feito essa decisão, um ano depois estaria fechado, mas não é o caso. Eles tomaram a decisão e realmente mudaram. É um restaurante que foi, hoje, o, como eu falei, o El Maktub não existe mais, mas tem... Eles estão com outro nome, que era o antigo, a Maktub, e os dois estão lá. O pai, a menina e a... Ai, meu Deus, a mãe e o filho estão lá. Uma outra pegada, uma outra coisa. Bora. O novo nome é Casarão. El Organogrami. Ela tá falando, muito bom. Eu vou mostrar que é comida árabe. Eu vou fazer um cuscuz. Cuscuz, muito bom. Vou pesar um tompero para nós. Aqui tem um tompero que se chama Quatre Pis. São quatro tompero diferentes. Quatro tompero. Que se vende desse jeito. Essa doma parece um azulejo, né? Vou botar um pouquinho de coral. Anis estrelado. Quincu. Noce de moscada. Curry. Vou botar curcuma. Isso aqui é um picante espanhol. Pimenta da Síria. Pouco, que é forte. Paprinha pequena. Adoro. Isso aqui eu descobri faz pouco tempo. Chama Guavira. Guavira. Isso aqui é nosso segredo. Agora que eu vou hidratar meu cuscuz. Por que que nunca vejo isso na minha cabeça? Não sei usar vários tempinhos. Eu achava que era aquilo, aquilo, aquilo. Acabou. Com pano. Mano, esse cuscuz aí é uma delícia, cara. Agora eu dou uma panela aqui. É marroquina, né? Receita, né? Ela é árabe, né? Marrocos é um país árabe. Eu vou botar frango. Marrocos, né? É um país árabe, mas... Vou botar aqui para afogar. Não é libanês, né? Vou botar mais uma cebola, vou botar com o meu frango. Pode vir. Fica aqui do lado da panela aqui. Eu vou pegar meu tompero. Meu tompero. Ela é responsável disso. Para incrementar o sabor do frango, Jacquin usa legumes diversos. É bem tradicional. Isso é bem marroquino mesmo, esse cuscuz. Dentro da cuscuzinha, você vai ter o maçomolo muito levo. Você vai ver a neveza do seu cuscuz. Isso aqui é misturado de carne de cordeiro com carne de boi. Aí também, né? Aí pegou pesado, né? Cara, mete a carne de cordeiro molida ali. Você acha que vai ficar maravilhoso isso? Um pouquinho mais de curry. Você tem um pouquinho de cordeiro? Tem. Vou só botar um pouquinho aqui. Farinha, Jacquin? Sério? Ver com o Jacquin cozinhando foi o máximo. Parece que eu estava sonhando. Olha como é que o seu cuscuz é leve. Ó, esse comida árabe. Vou começar a me emocionar de novo. A cozinha ficou cheirando a cozinha da minha mãe. Olha só. O cheiro mudou a cozinha, mudou o restaurante, mandou o ânimo de você cozinhar. Só pelo cheiro aquilo já estava gostoso. Qualquer comida boa. Gente, parece que tem pele da minha mãe. Tá me ouvindo? Parece que tem pele da minha mãe. Eu sei que é você, mãe. Acordou. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Que mais tá? Eu tenho certeza que a minha mãe iria provar esse prato. Certeza, certeza. Absoluta. Porque ela lembra também o prato que minha mãe fazia, que era tipo um vagem. Fazer um prato do Jacquin é uma grande responsabilidade. Cara, é um cuscuz, mas assim, é estranho. Eu não serviria isso assim de uma maneira comercial. É difícil eu servir isso. Show a equipe motivada. Comercialmente esse tipo de prato. Quando o chefe volta, eles já estão preparados para o próximo serviço. Eu coloquei o nome, vamos ver se você gosta. Que nome você botou? Alan Ascibe. O nome da minha mãe. Então, maravilhoso. Nós tivemos um problema no sistema também hoje. Ah, é? Então nós vamos atender na comanda de mão. Acontece. É uma coisa normal. Mas uma pergunta. Aproveitou para tamperar essa carne? Duas filas? Com o tompero que eu fiz? Com os seus cheiros? Hum, acho que não detém. Isso aqui não é uma resposta. Porque pega negócio. Fazer um tchuchuchu. Paralalalá. E 30 segundos. É verdade. Isso é verdade. Tchuchuchu, paralalalá resolve. Tá? Tchuchuchu, paralalalá. Que fita é essa que o cara não... Ah, mano. Nós vamos ver esse momento, né? Se alguém começar a falar que não tem tempo, eu estou perdendo meu tempo. Você temperou mais a carne? Com o sal. Não, você vai temperar o tempero dele. Então eu vou fazer outra. Eu coloquei na rádio. Não faz outra, é só pôr o tempero. Não, não faz outra não, filho. Os clientes começam a chegar. E Kadiji já está ansiosa para apresentar a novidade da casa. Já fala de novos pratos. É esses aqui? É que ele não consta aí no nosso cardápio. Ele vai passar para vocês, tá? O nome do prato é Herá-Nasib. Ele é um prato que ele é um cuscuz árabe. Felipe, deixa ela escolher para ele pensar lá no prato. Deixa rolar, mano. Deixa rolar. Deixa o menino trabalhar. Concordo. Felipe, eu vou deixar as comandas aqui. Vocês vão pegar. A primeira comanda que vai chegar vai aqui. Tá. Ó, mesa seis. Um ala nascipa. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa o menino comandar aqui, você. Você não vai entrar aqui dentro. Quanto pessoa no que horário? Não, horário não... Eu quero que você bota. Olha, me dá uma caneta. Quanto pessoa no que tem na mesa seis? Quatro. Quatro paques. 5 e 25. Eu vou ser esse que eu recomendo. Embaixo, mesa seis. Esse que eu quero. É, esse é o jeito certo de fazer o comando, né? Botou. Gente, foi. Mãe, ele quer horário, mesa. Não vai ficar no relógio na hora de comandar. Vai lá, resolve você lá com o dia que eu quero. Eu achei exagero colocar quantas pessoas tem na mesa. Eu não tô cobrando coberta, tô cobrando entrada. O que que é assim? É assim mesmo. E foi o risco, entendeu? Foi o risco e coloca o marco. Eu vou fazer o que? Pode chegar a rave. Eu vou fazer. Francês. Então, vai. Eu faço de novo. Ai, que tacou neles. Ele ficou meio p***. Agora a gente vai ter que fazer todas as comandas de novo e o pessoal tá aguardando aí. Nossa, já tá cheia a casa. Pela parte dele. Mas aí depois eu comecei a ver que não foi difícil. Eu achei que ia ser mais difícil. Eu acho que não é difícil. É simples. É simples. Olha aqui, ó. Reloginho. Virou aqui, ó. Pá. Simples e tal. Gente, uma coisa que me irrita, sempre me irritou. Foi garçom que chega e começa a cantar a comanda no meio da... Não faz... Na cozinha. Não faz o menor sentido. Você tem que... Garçom, ó. Toma. 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 E o chefe que vai organizando. Você gritaria. Ninguém ouve nada. Não faz o menor sentido. Tá embora. O que a gente precisa... Eu tenho negócio pra chamar vocês. Obrigado. Meu Deus. A minha vontade é chegar lá e falar, meu, eu preciso atender meus clientes. Eu preciso... Ver o que tá acontecendo aqui dentro. Para acabar de vez com as interrupções, Jacã encontra um jeito de separar o salão da cozinha. Boa. Boa. Onde que vai ir? Esse vai com churro. Me dá com a mão. Vai com charuto de repolho, com chauarma. Na hora da correria, eu não achei o molho, peguei um extrato de Tomás e dou uma lata. Mas você vai testar aquele tomate da lata em cima? É que não já vem prontos, Jacã? Não. Você bota o seu... Você colocou o extrato, não pode ser aquele. Tem que ser o molho. Por que você usou o saratinho? Porque só vi ela no estoque. Por que você usou o saratinho? Por quê? Me parecia que tinha jogado a sujeira em cima do prato, alguma coisa que não tinha nada a ver. Eu achei que era preparado já esse molho também. Espera. Eu que me andam. Nossa, a gente nunca sabe o que faz. Pelo amor de Deus. Eu que sabe, mano. Já apareceu. Ah, mano. F*** assim. Seja o Deus quiser, não vai nem ficar pensando. É isso. Seja o Deus quiser. Filha. A pessoa precisa entender que ela precisa... É isso que me irrita nesse tipo de programa. Vamos lá. É isso que me irrita nesse tipo de programa. Porque, tipo assim... É... Isso tudo... Alguém perguntou pra mim, ah, você faria o programa ao contrário? Sim. 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 Eu faria o programa ao contrário. Porque esse estresse que tá acontecendo agora não tem a menor necessidade de existir. Não tem por quê. É... Você chega, você muda o cardápio e pronto. Muda o jeito de todo mundo trabalhar. Muda o jeito de atender. Retreina o comando. O pessoal como é que vai fazer? Ó, o cara vai ser comando assim, assim, assado. Você não precisa passar por esse sacrilégio de novo. Você entendeu? Entendeu? Enfim, é isso. Que coisa irritante. Que coisa irritante. Isso que me irrita nesse programa. Isso. Calma, vai dar tudo certo. Vai sim. Catei meu cigarro e falei, eu vou fumar. Nossa, saiu pra fumar. Ah, não. Ah, eu decidi fumar hoje. É tudo que a gente gosta. Hoje, tô estressado disso. Ela fala danizada, né? Eu fiquei com vontade de dar um soco na cara do cara. E essa aqui? Ô, mulher de tomado. Não faça essa. Tem que terminar essa, depois vem nessa e assim por diante. Eita, ferro. Jacan estranha a ausência de Kadish e vai atrás dela para ver o que está acontecendo. Ai, ai, ai. Agora foi o começo. Eu tenho que me estressar, porque você não desestressar e eu não consigo. Parabéns, dona do restaurante fumando e frio do restaurante. Eu acabei me estressando, porque você ficou gritando e eu fiquei nervosa. Eu gritando? E aí eu fiquei desesperado. Eu quero votar você no seu lugar. O seu lugar não é aqui fumando. O seu lugar é aqui dentro. Lavar as mãos, ter um bafo de cigarro para falar com os clientes, parabéns. Não, eu vou. Ah, lógico. Pode escovar meu dedo. Pode ter o quê? Pode escovar uma bala. Chatão pra caramba, né? É lógico, mas é profissional, né, gente? Alfredo. Ele me deu mal, porque ele fica atrás de mim lá na rua. Falou um monte, parabéns. A dona do restaurante fumando pra ficar com bafo na frente do restaurante e pra ficar perto dos clientes. Mano, eu já saí estressada, fiquei mais estressada na hora que eu vi ele, ele levei um susto. Quer fumar não é hora, a casa tá cheia. É lógico. Mas eu fiquei nervosa. E você? Eu tô segurando aqui, por isso que eu não tô aqui ainda. Tô segurando a bronca, né? Então a bronca tá pra cima de mim. Ave Maria, meu Deus do céu. Esse Alfredo parece assim, ele tá meio mosca morta, mas ele parece que ele é o que mais sabe o que tá fazendo, assim. Eu acho que... Eu acho que ele no final é o que mais sabe o que tá acontecendo, tanto que eu acho que ele continua tocando no restaurante. Porque realmente, ele tem cara de quem resolve a situação. Ele tem cara. Você vê, ele não foi na pilha da mãe, ele falou assim, ah, pô, mas não é hora de fumar, né? Enfim. Eu acho que às vezes o jogo de câmera, às vezes a edição do programa tudo não mostra, mas... Por exemplo, por que que o Jacã... A gente tá vendo ele mosca morta pra lá e pra cá. Por que que o Jacã não tá pegando pesado com ele? Porque talvez ele não seja tão mosca morta assim. É que a gente na edição parece, entendeu? Mas enfim, bora. Não tem prato, não tem prato. Dá pra eu sair, dá licença, Fredinho. Não, 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 não. Só me traz prato, vocês levaram todos os pratos, vamos ficar aí. Pode mandar os pratos pra mãe. Eu preciso de prato. Prato normal? Prato normal, vamos. O Jacã já me ensinou a me impor, então hoje eu já falei, ah, é? Então vamos lá, já que tem que ser, vamos ser. É isso, né? Nunca é tarde. Gelado? Vai, vai, vai. Vamos escrever nada aí. Vai bater o cara. Dá licença, gente. Não, mas tá errado, né? Não, vamos arrumar. Não, mas vamos arrumar. Dá licença, gente, porra. Se ele vem trazer o charuto... O chefe pediu pra vocês não ficarem aqui pra atrapalhar a nós. Mas eu entendi, não precisa os dois, um só tá bom, porque aí ia atrapalhar a gente. É isso, é verdade, dá o papo e vaza, né? Tá frio, pronto, daqui que eu troco, não fica dando esporrinho. Tá, tá certa, chefe. Deixa o charuto chegar frio aqui. Tá mais firme hoje. Tá certíssima. Você já falou, já escutei. Ele falou, não foi mal, você que falou da licença. Ué, não tá dando conta? Já escutei. Já vi que não tá dando conta, né? Já escutei. Já vi que não tá dando conta. Nossa, que mulher chata. Já escutei. Não adianta acelerar, não adianta ela vir gritar. Não adianta, mas pra ela não aparecer na cozinha. Eu acho que é muito feio de brigar aqui, de gritar aqui. Pois é, a gente só pra levar o prato que tava frio e ela começou a falar, dá licença, sai daqui. Não foi isso, né? Não é, chefe. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Dois chefes aí aqui e ficam falando, falando. Falei, já escutei, já vamos acertar, já escutei, vamos acertar. Já escutei, vamos acertar. Olha lá, ela pirou, você deixou uma pirada aí. Não fiquei grana, falei que eu ia arrumar, vocês atrapalham. Chega! Geralmente é assim que acontece. Olha, já capitolou. Já capitolou legal. Eu vou ajudar vocês. E você não tem capacidade de mandar o cadáver para o Sérgio. Alfredo, deixa eu falar. Já tá casa cheia, eu vou... Fredo, vou começar o show. Tá bom? Já vou começar. Vai começar o show. Já o garoto de eu, vai rápido. Aqui, isso aqui. Vai começar o show, mano. Vai começar o show, mano. Mano, chegou a mira para a dança do Alice, cara. Olha que bizarro. É, o show, tem um show agora com dançarina. Mas é tão cedo. Começa cedo. E vai até que hora? Vai até uma meia-noite, mais ou menos. E a mira fica dançando até essas horas. O trabalho dos garçons fica ainda mais complicado. É difícil a gente entender o que o cliente fala. Tem que estar chegando cada vez mais perto da orelha do cliente. É normal, gente. É normal. Os garçons, geralmente, eles... E as pessoas não aguentam? Ah, eles gostam, Chef. É legal, pô. É legal o show. É legal pra caramba, pô. É legal pra caramba, Jacã. A festa árabe nem pára, deixando já queim cada vez mais... O que que eu acabei de ver? Por que que eu tô assistindo isso? Ah, cara, mas vocês viram o Alfredo? Ele foi tipo tirorindo risada, entendeu? Ele é amigão dele. Ah, é tipo brother. Mano, não. Ah, é brotherzão. Ah, pá, pá, pá. Ai, mano. É não ter... Perdeu o respeito, cara. Acabou o respeito. Acabou o respeito. É isso. Desculpa. Esse tipo de situação só acontece se você não tem zero, zero, zero respeito pro lugar que você trabalha. Também o moleque foi contratado ou recontratado cinco vezes. Lá, quase cinco vezes. Aí o cara, o moleque, vai no salão pra dançar. O cara, ô, meu, ô, meu. Vai lá pra cozinha. Tá dançando, meu. Tá maluco, meu. Vai lá. Ah, meu. Me poupe, né, gente? Zero profissionalismo. A gente tá dando risada aqui, mas é muito sério isso, mano. Zero profissionalismo. Eita, Maria. O que é isso? Mano, você ficou com a coxa. Ai, a cobra, Rodrigo. A cara do Jacão, velho. Volta. Volta a cara do Jacão, velho. Olha a cara desse Jacão, mano. Olha a cara do Jacão. Olha a cara desse cidadão. Não tá entendendo nada que tá acontecendo. É legal, Jacão. Relaxa, Jacão. De todos os problemas que eles estão falando, você vai encanar com o show, cara. Isso é festa árabe. Eu fui criar essa forma. É lógico. Fiquei desesperada. Essa criança chorando com a da cobra. Tô com medo. É que só chegou pra ele que o nosso pedido não chegou. Pior que a primeira cobra. Porque a primeira cobra, a mãe poderia tirar ela, levar pra fora. Mano, a menina tá chorando porque não chegou. Não chegou o pedido, cara. Que criança é essa que chora porque não chegou a comida dela? Sério? Olha lá, tadinha. Que dó. Nada satisfeito com o trabalho da equipe do El Mactube. Jacão encerra o serviço com uma conversa importante. Punto da vida, Jacão. Gente, o que eu vi hoje? O que eu vi hoje, Jacão? O que você viu hoje, né, Jacão? É triste. Se eu não botar essa mesa aqui pra fechar a porta e que eu pegava comando por comando, tava uma bagunça total. Saiu um prato, depois saiu outro. Ia numa mesa, ia na outra mesa. É, não tem sistema nenhum. Eu entrei no salão, eu e a menina chorando. Procedimento nenhum. A menina tava com fome. A menina tava com fome. Ela chorou porque não chegou. É lógico, Jacão. Eu bati o olho e eu percebi isso, Jacão. Eu que sou mais burro. Pelo amor de Deus, eu tenho metade da sua experiência, Jacão. É lógico. Você bate o olho e você percebe. O show faz parte. A galera gosta. O mais legal da casa é isso. É o que presta. A única coisa boa da casa é o show. Faz parte. A galera gosta. É divertido. Mas pode ser que de uma forma um pouquinho mais leva. Talvez. Talvez a música estivesse muito alta. Sei lá. Só dá pra saber lá, né? Vai mudar. Mas depende de você. Então, se depender de mim é ótima, né? Eu fui muito triste quando você foi fumar. Eu fiquei nervosa. É muito fácil. Se fugir do programa. É. Se fugir das suas responsabilidades. Ficou assim. Isso aqui não quer mais. Você prebola. O show é para os clientes. O show não é para os clientes. Ele botou um menino, mas ele falou playboy. E você, playboy? Você. Vou embora. Vou deixar você pensar, refletir. Vamos se ver amanhã. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Mano, isso foi no mesmo dia que o moleque chegou atrasado, é isso? O Mike chega atrasado e ainda vai dançar lá. Ah, velho. Esses dois dias aí de trampo, de serviço aí, foi f***. Foi cabuloso o bagulho. Deu para dar uma nadada. Eu espero que acabe o pesadelo e comece o sonho. É isso que eu espero. E você, playboy? Eita, nós. Eita, nós. E eu quero ver o ouro. Muito especial para ele, para ter uma conversa entre proprietários. A dinâmica que eles vão fazer agora. Oscar Freire. Eita. Oscar Freire. Sei lá, mano. Tomara que ele me dê um presente, porque ele já viu minha roupita, né? Já viu que eu sou chique. Já sabe o gosto. Lugar chique, Oscar Freire. É aqui. Uma obra, né? Eu achando que eu vou chegar numa loja chique aí e ganhar um monte de roupa, patrocínio. Você vai trabalhar de pedreiro aí, viu? Vamos entrar, né? Para ver o que acontece. O endereço era ali. Como vai? Como vai? Tudo bom? Não estou entendendo nada, viu? Achei que ia ganhar roupa. Tudo um monte de loja chique. O que eu entro aqui de... Vazer mais chique aqui? Não. Não? Um futuro restaurante. Nossa. E olha. Ah, é o... Nossa, é mesmo. O presidente. O presidente é Oscar Freire. É verdade. É verdade. Aqui vai ser uma cozinha. Nossa. Tudo à vista. O cliente vai ver tudo. O cliente, o garçom, os cozinheiros, vão ser juntos. Uma equipe só. Não posso nem barulho, não posso xingar, não posso gritar. Essa é uma harmonia perfeita. O Jacquin, ele fala com a gente bem emocionado, né? A perceber que ele gosta muito daquilo ali, né? Por que eu decidi me trazer a você aqui? Primeiro, para mostrar que tudo é possível. Se você me falar, dois, três anos atrás, que é um dia, vou reabrir um restaurante nos jardins, eu falava, vocês são loucos. Nunca mais. Eu jurei que nunca mais vou assistir uma carteira de trabalho. sair de todas as revistas. E hoje, eu vou começar de novo. Porque eu acredito que eu estou fazendo. Eu acredito na profissão, na minha paixão. Eu vou tentar ser o melhor restaurante de São Paulo. Bonito, né? Você vê legal. Ele pegou o exemplo dele. Pegou o exemplo dele. Ó, já me perguntou. Eu já fui lá no... Eu não fui ainda porque... Gente, é muito caro. É muito caro. Eu não fui lá. É muito caro. Não estou falando que se vale ou não. Ah, ele cobra um valor que não. É que é caro mesmo. Deve ser maravilhoso, mas é caro. Eu fechei. Eu sei que é muito triste. Olha lá, acho que ele vai contar um pouco dessa história. O pior dia da minha vida. É bom que você não chegou ao meu ponto. Você tem tudo, tudo na mão para evitar isso. Mas precisa mudar. E o momento... Opa! Opa! Olha o pingadinho aí, ó. Então depende de você. Olha lá. Não sei se você pode conseguir no Presidão, mas pode comprar duas coxinhas. Olha lá, dezão. Ô, e se a gente... Ô, Maurício. Se a gente fizer um crowdfunding para pagar um jantar para mim, o que vocês acham? O que vocês acham, gente? Vamos fazer uma pesquisa de quanto custa um jantar no Presidão. Eu não tenho esse dinheiro, mas todos nós juntos temos. Deixa eu ver aqui. É, nós vamos pesquisar aqui. Nós vamos pesquisar aqui, ó. Olha lá, tá doando. A galera tá doando. A galera tá doando. Continua, gente. Continua com a mão do Presidão. É isso. Ó. Eu vou... A maioria das entradas custa mais de 100 reais. Sério? Uma entrada... Com creme de leite de Moxiliano, custa 460. Com... 460 reais. Ah, mas dá 1.500 reais, velho. Eu vou botar aqui. 1.500 reais para uma... Mas essa entrada dá para duas pessoas? Uma entrada... Gente, uma entrada a 400 conto. É isso? Ah, não sei, mano. É que tem caviar, né? Não, não interessa. É o que ele tá oferecendo. É isso. O Jacão quis mostrar para nós que a gente tem que ter garra, que tem que lutar. Por isso que ele quis mostrar esse novo restaurante dele. Porque ele tá lutando também. Eu fiquei emocionado de te ouvir. Eu conto sempre essa história. Dá um novo fôlego, né? É. Eu me sinto aliviado, cara. Eu me sinto feliz, para falar a verdade, assim. Você vê que tudo é possível, né? Amanhã, eu vou entregar esse restaurante. Já que você bota tudo reorganizado. Cada um no seu lugar. Você vai falar, agora a gente tem uma ferrada. Agora é desse jeito. Quem não quer, vai embora. Esse é o pensamento dele mesmo. Falei que é um mês. Eu vou dar um mês para mudar. Se não tiver mudança, eu vou trocar toda a equipe. Depende de você. Eu quero sucesso. Eu não quero ser sério. Sim. Obrigado. Meio que dá uma acordada, né? Porque é uma empresa, né? É um negócio sério. Não é uma... É lógico que é um negócio sério. É uma diversão, né? Eu preciso... Então, eu gosto da dinâmica dos dois. Eu gosto da dinâmica deles. Eu gosto. Você tá vendo? O cara é sério. Ele é sério. Tem tudo para dar certo mesmo, cara. Tem tudo para dar certo mesmo. Tipo... Eu não sei o que acontece, mas eu vejo esse menino, esse Alfredo, eu sinto firmeza nele. Eu não sei, cara. Se é a barba, sei lá. Eu sinto firmeza no que ele fala. Eu acredito nele. Você entendeu? Negócio... Nela também. Na mãe dele também. Quem quer estar ali, no mesmo barco, vai ter que lutar junto. Quem não quiser, tem que falar ali mesmo. Tá certíssimo. O pessoal tá f***. Tá certíssimo. Enquanto Kadiji e Alfredo faziam planos para a nova administração do El Maktoub, a equipe do Pesadelo na Cozinha trabalhava pesado para renovar o restaurante. E no dia seguinte, Jacão fica satisfeito em mostrar o resultado da tão esperada reforma para toda a equipe. Olha só a fachada, que legal. Mano, que roupa é essa do Jacão, velho? O cara tá cada vez mais... Tipo, ele começou com uma cor mais leve e foi ficando mais dark. Tá legal? Olha como ele tá. Agora ele parece um poderoso chefão, cara. Sei lá. Caramba. Vamos entrar. Aí já começou o coração a acelerar. Ficou bonito. Ficou bonito. Olha aí. Chique pra caramba. Olha que chique. Legal pra caramba. Eu já bebei em... Preto! Eu me senti no país da minha mãe. Aí o coração veio um milhão. Eu comecei a chorar. Foi chique pra caramba. A casa que eu descobri, que eu cheguei pro meu dia. Na entrada do restaurante, tem o lugar dos beduins na tenda, no sará, no deserto. Nossa! É aqui esse cliente, para poder entrar aqui, sentar aqui, eles vão precisar tirar o sapato. E o sapato ficou aqui. Que legal. Tem, ó, o Fresh. É Fresh? Freck? Freck House? Sei lá. Cinco reais agora. Obrigado, irmão. Valeu. Tamo junto. E vinte reais depois. Mas só se pedir organograma no restaurante, no vídeo. Do restaurante no vídeo. Quer dizer, pedir o organograma do Jacquin. É isso? No restaurante do Jacquin. Entendi. É isso. Mas você não tem a dúvida que eu vou pedir. Você não tem a dúvida. Gente, vamos fazer isso ser uma coisa grande, cara. Se rolar, a gente vai tentar fazer um network, alguma coisa, pra eu trocar uma ideia com o Jacquin no dia lá. Com certeza. E eu conto com a ajuda de vocês. Não só financeiramente, não. Mas, por exemplo, às vezes vocês conhecem. Ah, Pedro, eu conheço a pessoa que trabalha de garçom. Eu conheço o cara que faz mídias sociais pros restaurantes do Jacquin. Vocês estão entendendo? Vamos fazer isso aí acontecer. Eu quero ir no restaurante do Jacquin. Comer o menu dele. Pra duas pessoas. Fique bem claro. E falar de gestão com o Jacquin. E ver o organograma do Jacquin. Eu quero ver o organograma do presidente. Ou de algum outro restaurante dele. Enfim, que seja. Os quadros. Eu deixei a história da casa. Eu acho muito importante. Um, dois, três. Nossa. Mano, ficou lindo. Ficou lindo. Ai, Alfredo. Tipo, não era ruim. Não era ruim. Mas ficou muito melhor. Ficou chique pra caramba. Mudou bastante. Olha que chique. Ficou elegante pra caramba. Ficou entregando um restaurante novo. Os tapetes no chão. É um pouco tempo. É um sonho meu, né? Queira ou não. É bonito, mano. Merece. Você tá louco. Eu fiz o parque lá no meio. Ficou lindo, cara. Continuar o show. O dia do show. Você tá louco. Com essas cortinas. Cuvé artístico. Vocês estão vendo? Eu vou pagar a dívida com esse restaurante agora. Com certeza você tem um restaurante árabe mais bonito. Tem que cobrar couvé artístico todas as noites que tiver show. Total. Não tem nem sombra de dúvidas. É isso que vai fazer a pagar a conta. Tem que ter um diferencial, cara. Fazer um restaurante com casa de show, você tem que ter o diferencial. Noite árabe, show árabe, com dança, tal, tal, tal. Paga o couvé e levanta a casa. Com certeza. Olha, que legal, meu. Lindo. Jogo americano, lindo. Remeteu tudo aquilo que eu queria fazer, meu filho, meu marido, e que nunca conseguimos fazer. Tá incrível, incrível, incrível. Nem parece que é o mesmo restaurante. Vamos na cozinha. Lindo mesmo. Olha lá, pessoal. Essa reforma ficou uma das mais da hora. Realmente, ficou lindo. Pedro, couvera artístico ou pagar a entrada. Deixa eu tirar aqui que a... Vai facilitar. A Filco não tá apagando a gente. Reforma. Chapa nova. Ah, não. Pera aí, desculpa, gente. Não é isso, não. Tem tanta coisa nova aqui. Eu achei que era da Filco. Vai facilitar. Pera aí, já respondeu a sua pergunta. Pera aí. Funciona na forma mais perfeita. Obrigada. É chufo, mano. É o mesmo. Segura. Só que a gente limpou. Cara, reformou tudo. Olha só. É aquele branco que dói o olho de ver, né? Chapa nova. Show de bola, lindo. Dois quidadãs novas. Frigideia. Olha, Liz. Valeu, Liz. Dois reais, paga um brigadeiro. Paga, minha filha. Obrigado, tá? Deus te abençoe, valeu. Tamo junto, querida. Muito processadora. Forno e muito mais. Me conta. Olha isso. Boricinha inferior da Filco. Ah, tá bom. Aí é Filco, Filco, Filco. Paga nós, Filco. Se ela trabalhava duas vezes por semana, agora ela vai querer trabalhar todos os dias. Vamos continuar? Mano. Mano, Mike. A lá, a marca. A menina pagava, funcionava duas vezes por semana. Como é assim? Todo restaurado de novo. Olha o fordão. Numa altura melhor. Tava mais baixo, né? Com a felicidade da decoração. Mas é um prazer passar a espirada. Perfeito. Mandou um presente pra você. O cardápio. O cardápio foi renovado respeitando... Deixa eu ver aqui a pergunta. Pedro, couvert artístico ou pagar entrada? Depende da proposta do restaurante. Eu acho que pagar entrada, cara, aí é porque é mais casa de show do que restaurante, né? Aí é uma mix de casa de show e restaurante juntos, né? Mas ele pesa mais pro restaurante. É um restaurante com um pouco de casa de show. Então eu acho que é mais couvert artístico que ele é mais suave. Ah, paga um couvert artístico ali, como você pagaria quando tem música ao vivo, esse tipo de coisa. Cobrar entrada, eu acho que é quando... Sei lá, teria um palquinho, teria toda uma meio balada, teria uma coisa mais voltada pra casa de show do que restaurante. Mas, sei lá, eu penso desse jeito. Do a culinária árabe, mas agora com um toque moderno. Oi, desculpa, meu nome. Esse aqui se chama... É, eu já falei já. Comida árabe. Tem o mousse, o chanclete, o bagamousse, o bagamousse, o bagamousse, ótimo. O mishui, o pire mignon, lasagne de berengeno, hambúrguer de grande bico. Hambúrguer de grande bico. Imagino que eu sou lá para mim... Que o hambúrguer de grande bico é o falafo, né? Antes de experimentar, eu tenho mais um presente pra vocês. O cardápio é lindo, né? Bem básico, bem tradicional. Para incentivar os funcionários a vestirem a camisa do El Maktoube, Jacquin também trouxe uniformes novos. Veste o Antônio de Sheik. O que é isso? Antônio, o nome dele é o Antônio aqui, né? Veste o Sheik. Merece? Merece. Merece muito. Eu tô louco, Jacquin. Que isso. Colocar com as minhas calças. Também assiste aqui. Vou jogar aqui, ó. Colocar os ouro, né? Xalá. Agora, eu espero que vocês vão tratar esse restaurante igual que eu tratei vocês. Com o meu coração. Bom, degustação pra todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Todo mundo emocionado. Maria Luísa, a Alessandra, minha mãe. E a mudança foi radical, cara. Gente, o que é isso? Olha essa esferra, maluco. O cardápio, até onde eu tô aqui, bem diferente. Bastante tempero. É um simples, chique. Chega de picanha, chique de alinhão. Frango a passarinho. Frango a passarinho, batata brita. Nossa, frango a passarinho, sério, mano? Os caras serviam isso? O Maktoube vai voltar a ser o que ele era antes. Ou mais, né? No dia seguinte, Jacquin volta para acompanhar o serviço de reabertura. Olha esse naipe. Show de bola. Mas é o mesmo término que do começo do programa, que ele deu uma mudada. Sensacional, gente. Sensacional. Maravilhoso. Hoje, parceiro, o dia mais importante... Mano, o que é esse... Qual que é? Entra aí, ó. O que é esse broche aqui? É um bonequinho de voodoo que ele tá segurando no peito? De quem, cara? O que é isso? É um bonequinho de voodoo, velho. Dois pezinho? O que é isso, cara? Que pesado, Fela. Hoje, parceiro, o dia mais importante para esse restaurante. A gente vai reabrir, reanugurar, para renascer esse restaurante. Finalmente. Pronto. Tudo pronto. Não entendi essa fitinha na cabeça. Hoje eu sou até o show para você, árabe, para você conhecer como que é o nosso show. Eu não entendi essa... Eu não entendi essa fita de Daniel Sam. Aqui assim, ó. Daniel Sam. Tá vendo? Essa fita de Karateka. Que esses meninos com essa fita de Karateka aqui, ó. Não entendi nada disso aqui. Mas tá bom. Esse show, vamos deixar para o final. Sim. Eu não quero ver um show árabe para perturbar os garçons, o trabalho, o serviço. A cara, isso é um choque, mano. Então, vamos entrar. Depois da reforma que teve aqui no Mactuba, eu fiquei muito, muito ansiosa. Eu queria que desse certo, desse certo, desse certo. Que o Jacquin falasse parabéns. Porque não é qualquer um que tem essa oportunidade que nós tivemos. Nossa cozinha tá pronta. Sem chefe. Olha lá, quem tem grana, pique o próprio estilo. É sobre isso. Claro, com certeza. Agora a cozinha tá muito difícil. Porque a gente não tem ainda uma habilidade com os pratos novos. Tudo é diferente. Chique essa doma. Até a gente acostumar. Bom, eu vi duas coisas que eu sou triste. Chique demais essa doma. Não botou papel alumínio para proteger seu fogão. Dois. Eu tenho certeza. Eu sou cliente. Eu falei. Opa, não lava a luz. Tá sujo, né? Você acha? Você não é você para fazer isso. a organização precisa ser rápida os clientes já estão chegando e nada pode dar errado aqui na etiqueta né dá sinal que você limpou o negócio né prazer meu nome é felipe bem-vindas a casa Oi tudo bom Jacão bicheiro a galera chama bicheiro coitado eu queria eu ter um estilo cara que pariu o clima cara pronto eu tô olhando você vê que a reação das pessoas era assim tem mesa três mesa quatro eu quero uma salada mac tuba uma sala para o meu filho de filet mignon dois lasagnes de merengue é uma delícia vou botar lasaghe para esquentar vou colocar você tem que ter nada demais também o mexer também né Alexandra eu estou com a carizinha grelhada com o seu trabalho com temperinhos e no último dia aqui nada demais eu quero ver você de uma forma extraordinária para poder ir embora com o coelho e morra também uma cliente especial volta para dar uma segunda chance ao restaurante meu amor eu sei que você veio da outra vez né E ai a menina chorou o meu Deus do céu só que a criança tava com fome ai que graça gente eu tenho uma filha também eu quero ver como que eles vão se sair eu preciso me controlar para mostrar para o Jacão que o que ele ensinou nós estamos acatando entendeu gente ó me deram uma caneca aqui peraí me deram a caneca eu não vou falar nada eu só vou beber um café tá não vai abre o restaurante seu organograma para você ver abre o restaurante seu organograma para você você ver tá bom abre e falar nada para vocês bora de queijo lá no fundo mas não é porque essa da melhor logo da menininha que chorou da última vez eu vou parar de ajudar tô ajudando é demais saiu agora eu já fiz lá aqui ela já foi lá que a batata de beleza parabéns parabéns ó bonito hein esse aqui eu gostei viu passou em frente de mim esse lado bonito hein o seu prender quando eu vi ela já tava com dois três pratos pronto numa rapidez mas a frente uma salada o Jacão fala mal de micro-ondas e micro-ondas mas ele mete dois micro-ondas né na cozinha com a Fiúco lá né Jacão olá tudo bom de novo a princesa ai que bonitinha tá eles no restaurante né muito legal muito legal muito legal a decoração do restaurante muito lembre o pessoal estão feliz para que a comida tá boa mas tô sentindo que a cozinha não tem lido querem comprar caneca para vocês ó para vocês ó aqui que eu vou vender a gente daqui de mais profissional vamos nós vamos vender nós vamos vender vocês querem vindo vocês querem comprar vamos eu vendo é isso é só cinco aí como é que tá gente leva agora isso aqui não peraí peraí não é que não vai dar uma viagem só isso aqui não vai deixar a gente terminar na metade do serviço eu vi que tinha alguns detalhes ainda né então eu precisava mostrar a tua idade né autoridade sabe o que tá fazendo aqui o que que botou quer falar uma coisa fazer reunião aí total então pessoal é como vocês viram as coisas mudaram né aqui não é a minha casa não é sua casa eu preciso que vocês também mudam de a partir de hoje em diante se não é que agora vai ter uma reunião zona monstra e deixa eu ver o problema eu vou dar eu não vou dar mês eu não vou dar semana vou dar dia cara é um dois dias isso serve para todos que estão aqui eu não posso te preocupar funcionário eu não tenho funcionário para me dar trabalho eu tenho funcionário para trabalhar junto comigo todos então é assim é vestir a camisa e saber que é daqui que vai sair o seu salário vai crescer junto comigo eu acho que é muito fácil gente na realidade meu o que ele falou até agora certíssimo certíssimo discurso dele deveria ser esse sempre esse é o discurso que tem que ter certíssimo discurso dele você vê não é eu mando e vocês obedecem não é nós vamos juntos é um discurso inclusivo da equipe trabalhar junta de fazer é profissional é certíssimo que quer ficar aqui o jeito que ele faz o que é é agora que quer ir embora é ninguém vai querer agora a gente vestir a camisa aí para cima mesmo vai que vai vai que é não vai mano não fazia antes fazer e fazer melhor mano então vamos acabar serviço de hoje tudo junto vamos começar como eu comecei esse show maravilhoso sim para ver só um paciente de ver o show de hoje também eu comecei a me acostumar e é uma sorte de já que é dançado um convidado muito especial chega é o pai lá é o que 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 é isso que você fez aqui meu gostou mano o cara parece o Wendel Wendel Bezerra mano lindo que ficou isso lindo olha o Wendel Bezerra cara não parece uma reforma magnífica Wendel Bezerra que a gente sonhava e não conseguiu fazer em seis anos né era o que a gente precisava aonde é que a gente vai sentar todo mundo porque você não mora isso a mesa mas vamos já cumprido também mas é de família e que senta na ponta na cabeça apaga a conta com a equipe comprometida e a família reunida o show começa para para celebrar a nova fase do El Maktoub Muita coisa mudou entendeu você vê que é uma nova cara eu preciso manter isso mano legal pra caramba esse show e levar pra frente isso é o mais legal muito legal cara emocionadíssimo você acha puta lugar legal de ir meu olha que restaurante bacana que ficou pena que ele fechou né mas eles abriram uma outra proposta assim não tem nada a ver o show ficou lindo as bailarinas ficaram lindas essas coisas rabiscas as cortinas tudo remetiu Líbano sabe muito legal muito legal muito legal olha o jacán ele já valei moleque sendo gordinho olha o jacão shake praticamente eu vou deixar você se divertir um pouco mais para mim meu trabalho acabou para nós ir embora eu chorei para dentro disfarçando caiu uma lágrima ali uma lágrima aqui eu gostei muito de fazer esse trabalho aqui muito foi muito legal eu gostei de fazer essa live também já canto você não tá nem aí para mim mas foi isso acabou posso ir embora é isso não vou embora tá cheio de gente aí esse aqui é meu último presente para vocês eu vou botar aqui quando você vai entrar se você lembrar de de nosso trabalho porque hoje não é só meu trabalho estou falando de nosso trabalho nosso trabalho mano gente que que essa bonequinha de voodoo aqui velho sério isso é uma bonequinha de voodoo isso é uma bonequinha de voodoo gente ele pôs uma bonequinha eu tenho medo do jacán a partir de hoje tá muito orgulhoso e feliz de deixar você os dois com essa festa o pessoal falando pior que a pior que a cintura dele mexe bem gente ó eu trabalhava num restaurante num hotel aqui em São Paulo um hotel bem grande de eventos aqui em São Paulo e a gente um dos clientes dos hotéis desse hotel era uma escola de samba tá escola de samba e a gente fez um evento um dia com uma feijoada gigantesca tal 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 a escola de samba num sábado aquela coisa caipirinha para todo o quanto é lado e um dos convidados da escola de samba era quem a esposa do senhor jacán e o próximo é rico eu próprio é rico jacán assim ele estava lá esse homem cara caiu no samba eu vi eu vi eric jacán com essas roupinhas assim ele não tava tão bem vestido assim tá com a camiseta normal mas eu vi eric jacán de chapéuzinho caipirinha na mão tá caindo no samba aqui do carnaval de São Paulo eu vi essa cena maravilhoso dentro novo não tô julgando não certo tá aí lá no tempo estou muito feliz de deixar uma empresa uma empresa que vai funcionar entender esse aqui é meu último presente aí que lindo obrigado chefe obrigado por tudo viu agora não sei mais o chefe sou eric obrigado então já que legal obrigado já sou erica gratidão gratidão por tudo já que vai em frente fica dura e pode continuar a música não virou verou a vida do jacán tinha que acontecer nada por acaso ficou lindo o restaurante ficou show de bola proposta eu acho que eles fecharam na pandemia porque não tinha esse lance do show na pandemia não podia ir muito legal muito saboroso muito mais que eu imaginava o serviço é agradável ó que legal os caras rodando os negócios ali meu é uma empresa que não é mais uma ah que é os caras legal pra caramba meu eu vou ver a minha família como sempre e com muito felicidade é lógico legal pra caramba cara me jogando ele tá chorando já que ele é muito fofo acabou então foi isso galera espero vocês na próxima live quando eu for gravar novamente meu fica de espera que você perdeu se você não viu isso aqui na live ao vivo você perdeu foi sensacional foi muito legal compartilha esse vídeo se inscreva se ative o sininho aí para você receber as notificações quando for a próxima live e eu vou nessa beijo fui tchau